Eu vi toda a série sua, né, todos os capítulos e tal, e ela foi muito bonita porque o final é apoteótico. E aí eu lembro que eu falei, cara, aí quando deu a pandemia eu falei, cara, dá pra fazer isso aí, velho. Porque a ideia minha era essa, né, tipo, um café churrasco na minha vida. Se alguém falasse, Fred, você faz um churrasco, eu vou no micro-ondas e vou procurar se tem lá arroz, pipoca, não sei o que, churrasco. Vou colocar carne lá dentro e vou rezar pra ver se funciona nesse churrito, tá ligado? Mas trouxe Márcio Careca, vem cá, Márcio Careca. Márcio Careca, que é o churrasqueiro oficial lá de casa. Quanto você acha que o teu nome foi importante? Acho que é um nome sonoro, Duda Garbi é fácil de falar. Cara, quem não gosta de mim vira apelido pra várias coisas. E você teve um monte de coisa, passou por coisa pra caramba até virar o Duda. Você lembra, tipo, de alguma, de alguns perrengues dessa época de Marcelo? E tipo, e o quanto isso te faz valorizar o que você tem hoje? Que eu acho que pra gente é o que é o mais importante. Cara, legal essa pergunta, porque assim, o que aconteceu? O meu pai e a minha mãe sempre proporcionaram grandes coisas pra mim, estudando em um bom colégio, uma boa faculdade e tudo mais. Por exemplo, agora que foi um dos assados que mais repercutiu, que foi o do Soares. Quando ele desembarcou em Porto Alegre, eu falei, ele vai gravar comigo. Ele não tem possibilidade, ele vai gravar comigo. Ele gravou. Quando eu fui a Lanusa, eu lembro que eu falei assim, eu vou entrar no vestiário. Se o Grêmio ganhar, eu vou entrar no vestiário. Custe o que custar, não. Eu vou entrar. E eu entrei no vestiário. Tem mais que o Tom Bode na cabeça. Aquela falta ali no vestiário. Aquela falta ali no vestiário de Lanusa. Mas lá no começo, quando o Duda, assim, ele sempre teve essa veia pra comunicação, não? Cara, se você me deixar falar, vai ser bom. Porque olha só, quando a gente era, quando eles eram pequenos, em casa, lá. Qual é o maior sentimento e qual é a maior lembrança que o senhor tem de toda essa trajetória do Duda? Cara, isso é difícil demais, mano. Ele me deu vários, mas um dos mais marcantes foi quando ele me ligou e falou assim, cara, eu vou sair da RBS. Ficou quase caído a cadeira, né? Vamos dar sequência ao nosso arquivo confidencial, bicho? Temos mais surpreso disso. Duda, pode abrir teu WhatsApp, por favor? O que vocês fizeram, cara? Faça o pretzel assim. E aí, oxa, não, e aí, cara, como é que tu tá? Ele me olha assim, ó. Virar-se-jor, virar-se-greminist, te deu certo, hein? Só por mesmo. Tinha um furdunço, né? Ah, tá ali o galvão. Paramos aqui. Ficou subindo, tchau. E a gente já tava nessa. Como ele conhecia o Marcelo, o cara, amigo em comum, então não era uma figura. E aí o Marcelo desceu do carro e tal, de repente esse amigo como... Marcelo, tá aqui? Ah, pois é. Tô aí. E aí, Duda? Ah, tá aí também. Vem cá, vou te apresentar o galvão. Eu, mentira. Vai me apresentar o galvão? Começando, meu, um assado para o Duda Garbi. Palmas! Tem plateia. Bom, hoje tem plateia. Bom, é isso mesmo que vocês estão vendo. Hoje eu vou fazer um assado para o Duda Garbi, né? Programa 200, né, Dudinha? Tudo bem? Como vai? Como é que vai, senhor? Seja muito bem-vindo à sua casa. Muito obrigado. Fica à vontade, só não faz carinho no cachorro. Cara, o Duda fez um convite para mim muito especial. Falou, cara, quando eu chegasse no assado 200, eu queria que tu fosse lá fazer um assado para mim e trocar ideia e, obviamente, prontamente atendi esse pedido. Fiquei muito honrado, Dudinha, já começando as homenagens do 200. Porque, cara, assim, eu acho que eu cheguei onde eu cheguei por conta das minhas referências e das pessoas que eu admiro e você é uma das pessoas, cara, que eu admiro. De verdade, estou falando assim, porque quando eu criei um programa de entrevista mesmo assim ou Fala Brasório, cara, comecei a assistir podcast, entrevista e tudo mais. Você, sem somar de dúvidas, você é um dos caras que consegue muito ter essa naturalidade com os caras, tá ligado? Porque eu sei que é difícil, mano, porque quando a gente vai entrevistar jogador, os cara vem com o escudo, colete à prova de bala, capacete e tudo mais. E você é um dos caras que consegue isso. Então eu já queria começar te parabenizando por isso, mano. Bom, não esperava essa homenagem, obrigado. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite de vir aqui em casa. Bom, falar de ti é até chover no molhado, porque quando eu saí há três anos atrás da RBS que eu trabalhava, eu lembro que eu te mandei uma mensagem, tu não vai lembrar disso, mas tu tinha recém gravado a parada do Magnus. Sim. E aí aquilo me inspirou pra caralho, obviamente, pra fazer o meu primeiro conteúdo fora da empresa que foi ir pro São José, né, que tá lá atrás a camiseta. E, óbvio que é muito inspirado, mas eu me lembro, cara, que eu vi toda a série, a tua, né, todos os capítulos e tal, e ela foi muito bonita porque o final é apoteótico. E aí eu lembro que eu falei, cara, aí quando deu a pandemia eu falei, cara, dá pra fazer isso aí, velho, porque, né, a ideia minha era essa, né, tipo, não tem rebaixamento, acabou o critério técnico, qualquer um pode jogar, que eu não vou influenciar o time que eu tiver, porque, né, não jogo bem a ponto de mudar o jogo, também não quero atrapalhar. Aí, cara, mas tu foi muita inspiração, muito pra caralho, assim, e aí depois a forma que tu conseguiu, né, crescer, eu lembro que em 17 tu tava muito presente nas conquistas do Grêmio, então tu tem uma conexão muito forte com a torcida. Total, tanto que fiz questão de meter a peita do Grêmio aqui, acabamos de pegar, pô, é muito bonita essa mesmo, então tem um carinho. E eu lembro que em 17 eu tava em Lanús e tu também tava, tava tu e o Bolívia, e vocês interagiram muito com o Jeromel, com o Luan, fizeram vários conteúdos, eu lembro que se aproximou muito tudo a torcida, né, e isso chegou até todos nós aqui. Então, eu falei, cara, esse moleque é muito bom, velho. E aí eu fiquei olhando, e aí começaram a, aí quando eu comecei a fazer essas coisas, o cara tava assim, porra, velho, o Fred, tu tem que fazer as coisas que o Fred faz e tal. Não dá pra copiar, mas acho que é uma puta referência, então que bom que a gente acabou se conectando e a gente hoje troca ideia, assim, bem mais próximo, né, então dá pra nós ficar, trocar ideia de conteúdo e de ideias. Da hora, Dudinha, mas chega de falar de mim, hoje o assado é pra você, porém preciso fazer uma confissão que eu nunca fiz churrasco na minha vida, se alguém falar, Fred, você faz um churrasco, eu vou no micro-ondas e vou procurar se tem lá arroz, pipoca, churrasco, vou colocar a carne lá dentro e vou rezar pra ver se funciona desse jeito, tá ligado? Mas trouxe o Márcio Careca, vem cá, Márcio Careca. Vamo aí, João, que é o churrasqueiro oficial lá de casa, é isso, um dos churrascos mais saborosos e demorados do brasileiro, do Brasil. É, mas é que o grande passo já tá adiantado, né, o Duda já tá adiantado hoje também. Ah, então beleza, então tranquilo, mas eu vou cortar aqui e a gente vai nessa. Ô, Duda, é um assado para o Duda, mas poderia ser um assado para Eduardo Mancuso Garbi. Ah, vai pegar meu nome completo. Nunca tinha falado aqui seu nome? Cara, o meu nome é, aqui nesse programa não, mas eu tô velho, né, eu tenho 40. Sim, 40 anos. E aí o primeiro emprego que eu tive, eu era Eduardo Mancuso, na rádio. O Mancuso não tem nenhuma menor ligação com o jogador Mancuso, né? Zero. Zero, só a minha mãe mesmo. Só minha mãe me escondeu alguma coisa, mas o meu pai tá aqui. Que isso, pô. Então eu acho que o meu pai é aquele ali. Não, pelo amor de Deus. Não, mas nada de primo, tio, alguma coisa. Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Não, não. Mas eu lembro que só essa história curiosa, assim, tipo, quando eu entrei lá na Band, né, que era da Band, eu entrei de estágio e aí era Eduardo Mancuso. O meu chefe falou assim, cara, eu falava Eduardo Garbi a primeira semana, o cara falou, qual é o teu nome do meio? Eu falei, Mancuso. Eduardo Mancuso é mais forte, velho. Vamos usar Eduardo Mancuso. Ah, daí eu, cara, não estava acostumado com Mancuso, sempre foi Duda, 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 Duda. Então o Eduardo nem respondia às vezes. Mas eu pensei, cara, Duda Mancuso parece cabeleireiro, né? Então vamos usar Duda Garbi. Tipo, não vou... Ah, Duda Mancuso, Duda Mancuso cabeleireiro, não é um bom sentido. Tipo, porque parece de fato um salão. Cara, hoje vamos no Duda Mancuso, né? Mas aí isso não me suava bem. E aí eu mudei pro Duda Garbi e aí ficou meio que o meu nome artístico. E quanto você acha que interferiu? Porque eu tenho muito essa brisa de nome assim, que nem, por exemplo, Jota Quest. Não mudou, né? Mudei também, né? É, eu adicionei ali, né? Eu fui grato ao Bruno. Só Fred falando pra mim, pô, o Bruno ralou pra caramba e não vai aparecer, mano? Então vamos trazer o Bruno. Então por isso que eu coloquei Fred e Bruno. Mas eu acho, eu piro muito nessa questão da sonoridade da parada, sabe? Tipo, sei lá. Eu sempre uso como exemplo o Jota Quest. Tipo, não faz muito sentido. Mas é um bagulho que encaixa, é fácil de falar e eu acho que fez total diferença do que se eles chamassem qualquer outra coisa. Quanto você acha que o teu nome foi importante? Eu acho que é um nome sonoro. Duda Garbi é fácil de falar. Claro, quem não gosta de mim vira apelido pra várias coisas. Bum da Garbi, Duda Barbie, tem várias coisas. Eles acham que me ofendem, mas não me ofendem porque estão sempre falando de mim. Eu acho uma delícia. Então, mas eu acho que ele é super sonoro. Tanto é que o Mancuso, um beijo pra minha mãe que é Mancuso e que pode ser que não fique muito feliz com essa escolha. Mas assim, eu acho que o Duda Garbi soa muito mais fácil, sabe? Hoje também tô muito acostumado, assim. Desde sempre, as redes sociais sempre foram Duda Garbi, Duda Garbi, Duda Garbi. É, então, tanto que quando eu vou falar Eduardo Garbi. Estranho, né? Tipo, fica até estranho quando você fala, será que não é Garbi? Fica estranho de falar mesmo. E Duda, você tá com 40 anos. Você acha que a melhor fase da tua vida é agora? É, sem dúvida. Bah, de longe. De longe porque, pessoalmente, também é a melhor fase da minha vida. Eu encontrei a pessoa que me completa, eu vou, casei, né? E agora, enfim, é uma pessoa que, de fato, me fez muito bem. Profissionalmente também, né? Eu fiz várias coisas muito legais até então, mas assim, conseguir projetar e realizar é uma coisa que é muito gratificante. Então, tu criar um produto, né? Do zero, que não existia. Fazer com que esse produto vire relevante. Conseguir atrair marcas que, aliás, eu preciso até mandar. Posso mandar um abraço? Ficar à vontade. Não, porque o programa é até... Nunca vi o cara, vem como convidado e traz o patrocinador. Que absurdo. Deixa eu mandar, então, um abraço para todos os meus parceiros que mantêm este programa, que é a Esportes da Sorte, a Fruc Bebidas. A Esportes da Sorte tá sempre comigo, tá estampada. Fruc Bebidas, que, aliás, tem uma gama gigantesca. Aliás, tem a água saborizada. Depois a gente pode tomar, que tá ali na geladeirinha. Mas a gente tá tomando hoje a Bela Vista. Desco Atacados, que entrou comigo. Aliás, careca, Las Piedras. Deixa eu te dar aqui, ó. Essa aqui já tá bonita, hein? O que nós vamos degustar hoje é uma carne Las Piedras, né? Que é a PMI, que é quem manda. Cara, essa aqui, temos um bife ancho e uma picanha. Tá? Dois cortes, aliás. Depois tu vai ganhar um kit da Las Piedras. Tá? Top! Pra te poder fazer o teu assado. Aliás, ou o careca fazer, né? Em São Paulo. Tá? A melhor carne que existe. É uma carne uruguaia. Carne em que o Suárez pirou e delirou. É a mesa que nós vamos comer hoje. Virou o slogan, né? Suárez vai vir de roia. É. Também mandar um abraço, pessoal, da Dom Fiorello. Que é o sal de parrigia que a gente usa. Mas também tem as farofas e tudo mais. Noig Bauer. Tô bem, né, cara, de parceiro. Uns caras legais. Então, Noig Bauer também é chocolatinho pra depois a gente degustar. E hoje a gente tá com a La Máfia, que depois também eu vou te proporcionar aí um regalito também da rapaziada da La Máfia Barbearia. Gostei. Então, esses são todos os meus parceiros. Pode trazer sempre, já que já vai me dar um monte de presente. Pode trazer aqui no meu programa. Fica à vontade. E Dudinho, a gente tava falando, você falou disso da melhor fase da vida, né? Depois que eu te perguntei. E no nosso trampo, a galera acha que é muito fácil, né? A gente vai falar, ah, mano, você vai lá, faz suas graças no YouTube e tudo mais. Mas o pessoal não sabe os perrengues que a gente passou. E pesquisando tua história, né, pra fazer esse programa aqui contigo, me chamou muita atenção o teu intercâmbio, pode chamar assim, quando você foi trampar com o marceneiro em San Diego. Acho que fomos a fundo. O jornalismo, de fato, mano. E, cara, é uma parada que me chamou muita atenção. Porque, pô, eu já tive um monte de emprego aleatório até virar o Fred. E você teve um monte de coisa, passou por coisa pra caramba até virar o Duda. Você lembra, tipo, de alguma, de alguns perrengues dessa época de marceneiro? E, tipo, e o quanto isso te faz valorizar o que você tem hoje? Que eu acho que pra gente é o que é o mais importante. Cara, legal essa pergunta. Porque, assim, o que aconteceu? O meu pai e a minha mãe sempre proporcionaram grandes coisas pra mim. Estudei num bom colégio, uma boa faculdade e tudo mais. E aí, os caras disseram, meu, a gente vai pros Estados Unidos, vai estudar numa faculdade particular lá. E aí, eu levei esse débio pro meu pai. Meu pai, claro, a gente não tem condição. Mas, assim, o que dá pra fazer é o seguinte. Eu pago a tua passagem, tu vai e te vira, faz o que tu fizer lá, entendeu? Então, aconteceu só pra contextualizar a razão de eu ter trabalhado lá de marceneiro. Então, o que que acontece? Quando eu cheguei lá, os guris estavam na faculdade, estavam fazendo a deles, ganharam oportunidade, estavam rolando a deles. E aí, eu fui pra lá pra fazer a mesma oportunidade deles, só que eu não tinha como pagar a coisa. Então, o que eu fiz? Cara, eu vou trabalhar. E aí, pagava 14 dólares a hora, que é muito alto. Até hoje é alto. Sim, acho que foi hoje, exato. Tipo, tu ganha, sei lá, 60, 70 reais por hora. E aí, foi o que eu fiz. E aí, eu comecei a trabalhar. Trabalhava 8 horas por dia, começava 6 da manhã. E até o de tarde ali, parava um pouco. E, cara, eu me lembro, meu, que era... Porque San Diego, foi San Diego, tá? Na Califórnia. Sim. San Diego tem o clima definido que nem tem em Porto Alegre, assim. São Paulo não é tanto, eu acho, mas Porto Alegre é muito. Então, o inverno é bem frio. E no verão, como tu tá vendo, é bem calor, né? E San Diego é muito parecido. E aí, eu fui, fiquei 6 meses e era bem frio. E aí, eu vou contar um negócio que é meio porco, assim. Mas, várias vezes, eu dormia com a roupa que eu ia... Eu lavava a roupa, mas ela não por completo. Então, eu tinha, às vezes, uns pichos. Eu dormia de tanto frio, que era... Tipo, era 2, 3 graus negativos, 3 graus positivos e tal. E eu tinha que acordar 5 horas, porque... Pra estar 6 na obra, e eu só trabalhava com mexicano e tudo mais, os guris não trabalhavam, né? Então, eu ia, dava o meu rolê. E aí, uns outros brother meus que eu conheci, tinha uns paulistas, outros baianos, a gente fechava um carro e ia fazer a obra em La Roia, que é um bairro bom. A gente fazia um condomínio. Até depois, 10 anos depois, eu voltei pra lá e eu vi o condomínio pronto. Como que eu participei da construção. Então, tipo, tem umas paradas que, de fato, é legal de lembrar, assim. Olhando pra trás hoje, o que ficou de mais legal dessa história foi a oportunidade que meus pais me deram de dizer assim, cara, tu pode ir, eu consigo te oportunizar isso. Ó, aqui tem uma grana e tal pra tu sobreviver, se tu conseguir voltar melhor. Mas eu não tenho como te manter lá. E aí, eu me mantive, né, pai? Te lembro disso? E aí, eu me mantive lá e eu consegui sobreviver, né? Então, eu tenho uma foto bem gordinha, minha, assim, porque eu era bem gordo. Eu comia três Big Mac na hora do almoço, porque era sinistro. E era Big Mac, tipo, quando tu comprava dois, tu ganhava três. Então, eu comia muito. Eu tava redondinho, assim. E pra trabalhar na obra precisava, né? E era... Não, precisava força, meu, porque a gente tinha umas nail gun, que era, não sei, sei lá, revólver de uma pistola de prego, assim. Então, tu pregava, porque é só madeira, né? Eles usam plywood. Eu tô falando das coisas em inglês, que é o que eu me lembro, né? Sim. Então, era nail gun, que era arma de coisa, e plywood, que acho que é compensado. Então, a gente... Ligava os compensados, tá ligado? E aí, eu lembro que eu tenho até hoje, em casa, o meu cinto da obra. Aí, eu usava as ferramentas e tudo mais. Ah, era legal, velho. Era bem legal. É, não. Tanto que você até voltou depois. Depois, voltei pra olhar. Voltei a San Diego dez anos depois e eu vou passar a minha lua de mel agora, em maio, na Califórnia, e eu quero passar onde eu morei. Lá. Pra fazer uns biquinhos, pra pagar uns passeios. E isso aqui? O que você precisa? Isso aqui? Esse, esse. Já caguei o queijo. Vai lá. Ah, já tá saindo o queijo? Não, já tá cagado. Hum! Eu quero mostrar pra minha esposa, por isso. É, legal, pô. É isso, assim. Tipo, o que fica é o... Do perrengue que a gente passou, é o quanto a gente valoriza o que a gente tá hoje, né? Tipo, por exemplo, tem, sei lá, a gente vai gravar com alguns youtubers, os influenciadores, e tal, vai lá. Ai, nossa, mas eu vou ficar no só, que eles falam, mas... Ah, tá cagado. Já passou, cada... Ai, nossa, eu tenho três vídeos pra gravar hoje, é mesmo, querido? Assim, é óbvio que é puxado, é óbvio que é trabalho, né? Tipo, a gente cansa muito mais, mentalmente, mas eu acho que esses pengues que a gente passou desde lá de trás, principalmente nesses empregos aleatórios aí, eu acho que eles deixam a gente com uma casca mais grossa mesmo. Cara, eu concordo muito e acho que isso fez parte, né, do processo pra... Eu tenho a parada, cara, que eu boto um negócio na cabeça e eu vou até o final. É muito difícil eu desistir, assim. Muito, mas muito difícil mesmo. Eu... Olha, eu não me lembro... Até uma coisa de dia a dia, pequena, cara, sei lá, eu vou nadar, é um negócio que eu gosto de fazer, eu nado. Aí eu coloco no mercado, cara, hoje eu vou nadar 2 mil. Se eu tô morto num 1,800, cara, eu tenho que fazer 2 mil, senão eu não vou ficar bem comigo. Te dei um exemplo mínimo, só pra... Sim, sim. Sim, é isso. Então, por exemplo, agora que foi um dos assados que mais repercutiu, que foi o do Soares, quando ele desembarcou em Porto Alegre, eu falei, ele vai gravar comigo. Ele não tem possibilidade, ele vai gravar comigo, ele gravou. Quando eu fui a Lanusa, eu lembro que eu falei assim, eu vou entrar no vestiário. Se o Grêmio ganhar, eu vou entrar no vestiário. Não custe o que custar, não, eu vou entrar. E eu entrei no vestiário. Tem umas coisas que eu boto na cabeça. Aquela falta ali no vestiário. Aquela falta ali no vestiário de Lanusa. É, isso é exatamente. Da hora, deixa eu pegar aqui. Acho que foi a coisa mais... Vamos mostrar. Licença aí, viu? Quer dizer, licença, esse programa é meu. Tá aqui, É. Tá aqui, eu vi, chamo a atenção. É porque hoje em dia, tipo, tem muita réplica da Libertadores, eu já me... Mas é original. E como é que você entrou lá? É, insistindo, encheu no saco. Encheu no saco do... Eu tinha uma moral grande com os caras, é, porque... Cheio de patrocinador, não dá nem papo. Não, não tem problema. Depois a gente tira. Mas o que que acontece? Essa história dessa foto é a seguinte, é... Eu era repórter de... Identificado do Grêmio, repórter de torcida, a Gaúcha, a rádio, não tinha um repórter que era da torcida. Então tinha um cara que era fazer as duas torcidas, Grêmio e Inter. Então entrou eu e a outra guria, a Kelly. Ela foi fazer Inter, eu vou fazer Grêmio. No fim, a Kelly acabou saindo e tal, ela era do jornalismo e tal, e eu segui, e acabou me identificando muito com a torcida, e eu peguei uma fase muito boa. Eu peguei 16, então eu entrei, ele é um mês, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, depois ganhou uma Recopa, e não parou mais de ganhar a Gaúcha. Até hoje ganhou todos. Tomara que siga aí, esse ano. E aí, então, acabou criando uma conexão muito forte. Eu participava de um programa de sala de redação, de debate e tal, e eu era debatedor, então sempre como um Grêmio. Mas há o meu estilo. E isso fez com que eu tinha uma, eu tivesse uma boa entrada, dentro do clube, com os jogadores, por causa da Atlântida também, que é a outra rádio, a gente tinha um programa também de entrevista, bem descontraído e tal, e com os dirigentes. Então, às vezes recebeu uma mensagem, dizia, cara, não é bem assim, é isso aqui que aconteceu. Então, a gente tinha uma... Cara, e aí, quando deu isso aí, eu entrei com isso na cabeça, eu estava no repórter da torcida, então eu estava na torcida do Grêmio, na arquibancada em Lanús. Cara, chegou lá pelas tantas, e o Grêmio, pô, foi, ganhou, eu desci. E falei, cara, eu vou entrar, e aí consegui, eu tinha o crachado aí, então eu tinha liberado. Cheguei no corredor, quando eu cheguei no corredor, lotado de gente e tudo mais, e aí os caras me conheciam, o Fernandão Segurança, o JP na época era o assessor, eu falei, meu, eu preciso entrar, não sei o que, não, não vai dar pra entrar. Aí entrou o Roger, porque estava na Esporte TV, acho que ele tinha o direito, o Roger entrou. Aí eu falei, pô, JP, o Roger aqui nem está na aldeia, velho, o cara entrou, não sei o que, porra, ah, virei de transmissão, não sei o que, mas calma, deixa eu ver um negócio pra ti. Cara, fiquei lá, e cada um que saia, entrava, os jogadores saiam, entrava, e eu olhava assim, deixa eu entrar, falava pros caras, tem que entrar, chatão mesmo. Chato, tá caralho, insuportável. Até que teve uma hora assim, que abriu, abriu, meu, tipo, agarrém, que a gente, todos os repórteros, todas as rádios, assim, abriu, o cara pegou assim, me puxou pela coisa, entrei, quando eu olho, só tô eu, todo jogador, os negros pelados, de toalha, tomando banho, porque é inevitável, você traça aquela linha do horizonte, mas, o Renato, né, o Renato é fenômeno, até é pelado. Não é à toa, né, não é à toa, é o currículo vasto. O maior currículo do Grêmio, é o Renato. Tchê, mas aí é o seguinte, aí, me marcou muito, os caras cantando, e tal, tem essas fotos, até hoje, assim, nós dentro do vestiário, nós, eu lá dentro, e os caras que tanto, e eu lembro que na época, eu ainda não conheci, o Kahneman como eu conheço hoje, hoje, eu, tipo, eu troco o WhatsApp com ele, ele é meu brother, mas eu tinha escrito uma coluna, há 10 dias atrás, pedindo o Kahneman em casamento, e repercutiu bastante, então, Kahneman quer casar comigo, e chegou nele, a coluna, através do assessor de imprensa, que mostrou, e tal, cara, quando a vibe tá boa do clube, tá tudo lindo, exato, tudo vai, acontece, tá tudo bem, o cara escreve o clube pedindo pra casar, os caras acham legal, aí, cheguei, aí, aí, eu pedi o Kahneman em casamento, ao vivo, na rádio, e ele aceitou, aí, foi legal pra caralho, isso aí, né, então, tem uma história boa, assim, lá de dentro, mas, o Grêmio é bem equipado, velho, o jogador, na época, era um firmeza, clube bem erguido, da hora, aí, Dudinho, tem que pôr no hino, não, exatamente, clube erguido, clube erguido, aí, Dudinho, vamos falar de outra coisa, que eu achei muito legal, no começo da tua carreira, que você fez muito rádio, fez um monte de coisa, mas vamos falar do programa, Kizuka, o Kazuka, Kazuka, se você não sabe, porque assim, esse programa eu tô fazendo pra você, fã do Dagarb, fã do assado aqui, que vai ter um monte de coisa, que eu acho, que ele não contou, pelo menos, pelas nossas pesquisas aqui, no Kazuka, ele imitava o Milton Neves, é verdade, nada melhor, é verdade, e o Paulo Brito, tudo belezinha, que coisa, cara, o Paulo Brito é um narrador, era narrador da RBS, era nosso, nosso, nosso Galvão Bueno, né, e aí, aí tinha, quando eu entrei no Kazuka, que era a parte jovem, do jornal, da Zero Hora, tinha, o que aconteceu? Por que eu entrei no Kazuka? Precisava de um homem na redação, só tinham mulheres, porque era um caderno de colégio, e era mais uma parada mais, assim, as gurias escreviam, tá ligado? Isso, quantos anos você tinha? Eu tinha, isso é 2007, eu tinha 24, 23, 24 anos, e aí, e aí a guria viu eu escrevendo uns textos num blog, que não tinha rede social, era num blog, e amigos em comum falaram, só tem esse guri que escreve bem, aí a guria me indicou, aliás, indicaram pra guria, aí a guria veio e me chamou, e me contratou, falou, olha, eu tô precisando de um cara pra escrever, a gente só tem guria na redação, falei, pô, demorou, coisa linda, né, vou trabalhar no solteiro, 24 anos, vou trabalhar só eu e mulher, pra escrever num corpo, pá, nossa cabeça de moleque, é, tipo assim, cara, ganhava, ganhava pouco, mas cara, me divertia muito, só que o negócio, começou a ganhar, o Kazuka, a marca, começou a ganhar relevância dentro da empresa, então eles começaram a expandir pra rádio, pra internet, então a gente tinha um canal no YouTube, um programa de TV, e ali eu comecei a ser multimídia, então eu comecei a fazer todas as coisas, inclusive o jornal que escreveu que era o princípio da contratação, e aí, meu, eles trazem o Marcos Piangers, tu conhece o Piangers? Sim, sim. Então o Piangers, ele era de Santa Catarina, ele trouxe, ele seria o head dessa expansão, e aí ele cria o canal, e ele sempre viu na redação, falando besteira, contando piada, imitando todo mundo, e ele falou, meu, vamos fazer o seguinte, eu vou te botar uma câmera, e tu vai ficar passando trote, essas coisas que tu fica imitando, as pessoas. Sim, o Aldo de Teutônia. O Aldo de... É, Alô, Teutônia, tudo bem? Era a voz do Aldo de Teutônia? Era Aldo de Teutônia, achei um bebê que preocupar o Aldo aqui, né, e os caras caíram muito, caíram pra caralho. E é muito louco, porque eu não imaginava isso, assim, é óbvio, você é um cara engraçado, mas eu não sabia que você tinha tanta essa veia do humor, porque, mano, eu fiz 10 anos de stand-up. É, então, porque pra quem trabalha com imitação, e ainda com personagem, é muito humor mesmo, velho. Tchê, eu lancei um DVD, as pessoas nem saíram, eu lancei um DVD de... do Dagarby 13 em 1, era o nome, e eu gravei em Blumenau, e o meu pai foi, né, casa lotada, cheia. Eu não sei se o seu pai tá rindo ou chorando. É, eu não sei se ele tá... Tô nessa dor. Eu acho que agora é hora de o senhor entrar. Vem cá, pai, vem cá, conta essa história, então, pai. Vem cá, seu Oscar, conta pra gente aqui. Não, os personagens batem. Você tá fazendo umas flexões enquanto... tá suando? Fica dois segundinhos aqui. Fica dois segundinhos aqui. Mas o personagem... Vamos para o seu Oscar. Tudo bem, seu Oscar. Seja muito bem, bem da casa. É isso. Você ficou melhor. Então, é isso, é a última pergunta do Grêmio, a gente já vai no Palmeiras. Pai, você tem que falar no microfone. Ó, é bem plateia. Ó, só vou jogar um pouquinho pra lá ali, a câmera pra centralizar. Eu já ia fazer, ó. O microfone, põe aqui, põe aqui. Aí, aí, tá bom, você tem que falar bem perto. Aí, assim. Tá chorando, pai. Pô, é que sempre que fala do, do, do Duda, eu... Ah, então o senhor tava rindo e chorando ao mesmo tempo. Tá, ao mesmo tempo. Por que você lembra dessa época? Cara, eu, tudo que ele tá falando aqui vai passando um filme, que é uma delícia. Tava falando de San Diego, eu tava lembrando, é verdade tudo isso aí. É muito bom. Imagina, porque agora o meu virou a chavinha, né? Que antes eu pensava só como filho, agora eu penso como pai. Então eu vejo o pai emocionado, já fico pensando. Eu tenho que me segurar, senão eu começo a chorar também. Eu tenho que me segurar. Mas, lá no começo, quando o Duda, assim, ele sempre teve essa veia pra comunicação, não? cara, se você me deixar falar, vai ser bom. Porque olha só, quando a gente era, quando eles eram pequenos, em casa lá, tinha um grupo de primos, porque tem os, vai longe isso. Esse teu era um resumo, pai, por favor, eu vou resumir. Resumos, senão as pessoas vão dizer assim. A entrevista dos seus caras, agora. É, mas os primos, acho que são os nove primos, mais ou menos, eles tinham um grupo, que ficavam reunidos em casa, e eles ficavam fazendo teatrinho, fazendo showzinho, tal. E era uma molecada, mais ou menos, de, nessa época, eles tinham sete, até doze anos, mais ou menos. E eles ficavam fazendo teatrinho, a gente estava jogando carta, que era normal fazer isso em casa, no final de semana, né? E aí, eles ficavam reunidos lá, e eu tenho, além do Duda, tenho o Fernando, que é dois anos mais velho, e tenho o Guilherme, que é nove anos mais novo do que o, sete anos do que o Duda. Oito, oito. O Guilherme é nove e dois, eu sou oito e três. É. E aí, o Guilherme ainda era pequenininho, e o, e eles ficavam lá reunidos, fazendo esquetes e tal, e coisa, e o Duda, pra variar, era o mais palhaço de todos eles. Eles faziam os teatrinhos, e aí o Duda inventava moda, e tal, e aí eles se reuniam, a família toda ficava em volta lá, e ele inventava moda lá, e era sempre muito divertido. Eles faziam musiquinha, dançavam, se caracterizavam, faziam fantasia e tal. Era muito divertido, e eles sempre eram mais palhaços de todos. E nessa época, assim, quando você projetava, falou, pô, lá no futuro, o meu filho vai ser tal. O que você imaginava que o Duda ia ser? Youtuber não ia, não dava o que você imaginava. Você sabe uma coisa que isso era interessante? Ele, na época, ele falava uma coisa que depois marcou bastante. Ele falava pra mim, pra Clarice, pra mãe dele, quando eu for maior, eu vou trabalhar de uma forma que eu possa trabalhar de bermuda. Ele falava isso? Juro por Deus. Eu falei, não pode ser. Eu sou engenheiro por formação, a mãe dele é arquiteta e tal. Eu falei, não, para. Ele me via trabalhar, saí sempre de paletó, gravata e tal. Não, eu não. Eu vou trabalhar de bermuda. Eu falava, eu vou trabalhar de bermuda e eu quero acordar tarde. É, eu vou acordar tarde, eu não lembro, mas de bermuda me marcou. Eu falei, cacete, não é que ele está de bermuda. Acordei que horas hoje? Acordei, ah, que o cara, o cara ficou mais velho, né? Acordei oito horas. Ele acorda cedo. Sem desperdador, dele. Ele acorda cedo. Mas assim, eu odiava acordar cedo, odiava botar terno. Tipo assim, ah, festa de 15, formatura e tal. Cara, é o pavor. Então assim, qualquer tipo de vestimento, a fachota tem que botar, eu odiava, ou ainda não gosto. Fachota? A fachota é uma farda, assim, mais bonitinha, sabe? fascinante. Não, então. Você sempre não sabe, anota. é impressionante. Tinha, nunca gostei, de fato, isso é verdade. E eu vi meu pai, meu irmão economista e tal, de repente o pai vai falar, tipo, a probabilidade de eu dar errado era muito grande. Porque eu fui expulso de um colégio, tipo assim, o meu pai e minha mãe eram chamados frequentemente na escola. Dava trabalho mesmo? Dava trabalho. Em termos de escola, sim. ele tem uma índole muito boa, isso é obrigado a falar. Ele é muito bom de coração. Isso é obrigado a falar, ele obriga o senhor a falar. Não, não, é verdade. Não, é que quem roda... Fala da minha índole, pai. Fala da meu caráter aí, pai. Não, quem conhece o Duda sabe que ele é um cara muito bom, tem um ótimo coração e tal, mas deu trabalho. na escola da hora. Isso é muito bom. Mas cara, mas é que, pô, teve o Rodrigo, do lado da Copa do Cabral, ele postou um vídeo esses dias, ele falou, cara, entre ser o aluno sempre 10, você ser um 5, 6 da bagunça ali, você tem uma veia da criatividade, entendeu? Ah não, isso é verdade. Você tem uma facilidade maior com a interação social, não sei se estou falando uma besteira aqui, mas é que o começo dessa turma também, Tu era dessa galera? Então, por exemplo, se eu fosse escolher o Cris agora, quer que o Cris seja 10 sempre na escola de nota, ou que ele seja tipo um 6,5 passando dinheiro, mas sendo zoeirinho ali, dando um problema em outro. Eu acho que eu não mais pensei, o cara é ter... Não, bom eu acho perigoso, entendeu? Exato, é óbvio, porque a gente não vai incentivar bullying nem nada aqui, pelo amor de Deus. Mas você ser um moleque desenrolado, entendeu? Às vezes tem uma coisa ou outra. Mas eu nem era o cara que fazia bullying, eu era o cara que atrapalhava a aula por causa de conversa, entendeu? Então, tipo assim, a aula tá rolando, eu já tô armando futebol daqui a meia hora. Tá, meu, vamos escolhendo o time, sabe? Era isso, era essa merda que eu fazia. E não queria estudar, não queria ler, não queria... Não queria, não queria. Queria viver, queria jogar bola, queria jogar... O pior é que era isso mesmo. Não era o cara que xingava, não fazia isso. Nessa época já, do colégio principalmente, eu já tava separado da Clarice, eu morava em São Paulo, ela morava aqui com eles, e normalmente ela ligava pra mim e falava assim, aguento mais, eu tô de novo indo lá pro Forroupilha, eu já tenho que ir lá, fui chamada lá pra ver por causa do Duda, eu falava, eu não posso ir de São Paulo aí, vai lá, vê o que é. você já sabe o que é, tá falando demais já, de novo. Até que teve um dia que o diretor falou assim, ó, não dá mais, tem que trocar o Duda, vai ter que, o Duda tem que mandar ele embora, porque não dá e tal, aí ele mudou. E o senhor era mais... Eu sempre fui um pouco mais sério, mais rude com ele, mais sério. Mas nunca fui, eu nunca fui, nunca bati, eu me lembro, não sei, porque quem bate, esquece, quem apoia, lembra, mas acho que não, não me lembro. Tem uma coisa que rolou, que é curioso, tipo assim, aí eu fui trocado de colégio, e foi no meio do ano que os caras me tiraram, disseram assim, mas quando você recebeu a notícia, porque eu fico imaginando no meu lugar, se eu chego perto de contar pra minha mãe que eu ia ser expulso de um colégio, eu teria mudado de país, não sei como, assim. Cara, o que aconteceu que eu me lembro, tá, o pai, eu não sei se, o cara me chamou, chamou eu e minha mãe, e falou assim, se tu não trocar de colégio, ano que vem tu não vai estudar aqui. O cara falou assim, ano que vem tu não vai estudar, tá aqui, a tua matrícula está trancada ano que vem. O que eu acho que tu deve fazer, troca agora de colégio, porque senão tu vai perder o ano, porque tuas notas são as piores possíveis. Aí eu falei, mãe, vamos trocar então, né? Não tem escolha. Aí começamos a dar rolê na cidade, procurar colégio, ninguém aceitava. O guri no meio do ano. No meio do ano. E aí o IPA me aceitou, que é uma escola super boa, que até nem existe mais, aí eu entrei no IPA. Ah, não, né? O IPA agora virou só faculdade. Eu não sei, cara, eu moro em São Paulo. Aí o IPA me aceitou, só que a média no Farroupilha era 7, a do IPA não. A do Farroupilha era 5, a do IPA era alguma coisa assim. Quando eu entro, o cara disse, para ser justo, nós vamos te dar dois pontos em todas. E aí tu tenta manter. E eu peguei recuperação em 13. Só não peguei em educação física. Em 13. Uma religião. Uma religião, alguma coisa assim. Mas eu só não peguei em uma ou duas, então. Mas eu peguei todas. Geografia, matemática, física, todas. E aí a minha mãe falou assim, cara, eu não tenho condição. Tu lembra disso? Aí o pai falou assim, então manda ele para cá. Eu dormia num para o cara, eu fiquei uma semana, tu não te lembra disso? Ah, sim, sim, no professor particular. No professor particular, eu fiquei uma semana com o cara, dormia na casa do cara, e ficamos 24 horas estudando para não perder o ano. Primeiro ano do colégio. Voltei, passei. Passei nas 14. Fiz o segundo ano, passei por média. No IPA. Aí eu pedi, fui lá no Farroupilí no meio do ano. Cara, eu queria voltar, meus bruxos e tal, deixa eu voltar para... Tá, como é que foi? Tá, passei por média. Tá, volta então. Aí voltei, passei por média de novo. Então tipo, foi importante. Eu acho, pelo que eu me lembro em você, quando você foi para o IPA, eu acho que você falou para os caras do Farroupilí, eu falei assim, não, eu vou para lá, mas eu quero voltar para me formar aqui. É, então, sabe? Aquelas coisas que eu falei, tipo assim, eu vou voltar para me formar aí. Não, não, tá bom, volta aí. Foi uma ameaça. É uma ameaça. Não, é aquilo que você falou da tua determinação, né? De colocar na cabeça, voltar e cumprir. Agora, para liberar o senhor, o senhor Oscar, para comer a carne demorada ali do careca. Já saiu uma. Não, mas ela está descansando. Você falou que você emociona toda vez que fala dessa trajetória do Duda. Qual que é o momento mais marcante, assim? Porque eu acho que o orgulho que a gente tem do nosso filho é o maior sentimento que a gente pode nutrir na Terra, assim. Realmente, a gente muda completamente quando a gente tem um gurizinho ou uma gurizinha nossa. Qual que é o maior sentimento e qual que é a maior lembrança que o senhor tem de toda essa trajetória do Duda? Cara, isso é difícil demais, velho. Ele deu muitas alegrias, né? Eu acho que... Eu diria que o momento mais marcante... Alguns dele me deu vários, mas um dos mais marcantes foi quando ele me ligou e falou assim, cara, eu vou... Eu vou sair da RBS. Quase caí da cadeira, né? Porque eu sempre... Eu sempre fui empregado, né? Até que eu cheguei num ponto em que eu fui despedido da última empresa e eu já tinha idade e aí não conseguia mais emprego. Eu falei, não, chega. Agora eu vou trabalhar por conta própria. E aí eu tenho uma empresa junto com a minha atual esposa e aí a gente tem uma empresa e nunca mais fui empregado. Aí quando ele falou, não, eu vou sair, vou trabalhar por conta própria, vou montar... Putz, eu falei, ai, 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 ai. Largar 15 anos da RBS? Você é louco? Não, não, eu sei o que eu estou fazendo, pai. Pode deixar. Tá bom. Então, tem certeza. É isso mesmo. É. E aí quando eu vejo onde ele está hoje, isso dá muito orgulho. Bonito esse momento. Então foi nesse momento... Olha, é entre alguns, né? Isso aí me dá muito orgulho. É assim, porque virou um papo de pai, né? Curiosidade de pai. É, vocês dão de pai. Exato, porque é algo, tipo, se existe um momento ou se é só meio que o caminho mesmo, sabe? Porque a gente tem essa... Esse desafio pra gente de, tipo, pô, cumpri o meu papel de pai, sabe? Tipo, eu consegui criar meu filho, tornei ele um bom ser humano, tornei ele um bom profissional. Teve um momento que você viu o Duda vivendo ali e falou, cara, cumpriu o meu papel... É, porque foi, né? Ele se tornou um profissional competente. Começou a trabalhar de bermuda. Ele atingiu aquilo que ele queria. E depois ele demonstrou o que ele queria mesmo e seguiu o caminho próprio. Largou do emprego que ele tinha razoavelmente bom. Não era aquilo que ele queria. E foi bom até onde foi e depois ele foi só um voo próprio, né? Fechado, né? Bom, paus para os seus caras. Próximamente, eu vou só aqui no nosso arquivo confidencial do Asado 200. O meu pai representando a minha família toda. É, pô, a gente pode aproveitar esse momento, então, do arquivo confidencial, então. Né? Que tem mais surpresas emocionantes aí. Eu vou sair de cena... Isso, é. O senhor pode chorar ali, ó. O senhor pode chorar ali do lado. Se o Renato subir aí... Posso digitar ali? Pode dar ali. Você vai salgar adulto. Ah, é, vamos salgar aqui, ó. Aliás, esse... Deixa eu fazer alguma coisa, mano. Faça, faça. Deixa eu... Mas vai falando aí. É. Não, eu ia só dizer que... Bota aquele pau aqui. Vai, vai, vai. Toca aqui, ó. Toca aqui. Eu salgo com esse... Esse salzinho é um sal parrajeiro. Exatamente. Parrajeiro. A carne, vocês vão... É uma carne Las Piedras. Por que que eu sempre falo? Porque é uma carne uruguaia do melhor frigorífico que tem. Que é Las Piedras, que é uma carne uruguaia. A gente vai comer um bifeante. E esse sal, cara, por que que... Tá sendo muito mais usado hoje o sal de parrija. O que que acontece, Fred? Existe o sal grosso, que eu acho que é o que tu mais deve ter visto em churrasco. Sim. E o sal fino. Esse é o sal entrefino, que chama, né? Que fica entre o sal grosso e o sal fino. Então, o sal de parrija é o entrefino, né? Então, dá-lhe um pouquinho aí pra nós. Boa. Vamos, vamos. Vai falando aí que realmente eu... Não, é por aí mesmo. Então, essa carne é um bifeante. Então, é uma carne, um corte uruguaio, argentino, enfim, uma coisa mais... Aí, tá bom. Deixa ela respirar um pouquinho e a gente vai dando de pau. Boa. Então, vamos dar sequência ao nosso arquivo confidencial, bicho. Tu tá metido nisso? Duda, pode abrir teu WhatsApp, por favor? O que que vocês fizeram, cara? Ah, não. Eu duvido, cara. Oi, meu amor. Entrei aqui numa salinha escondida no escritório só pra te mandar um beijo. Te reforçar o quanto eu tenho orgulho por ti e todo esse teu projeto que envolve muita dedicação e amor. E eu acho que as pessoas que estão mais perto de ti no dia a dia acompanham isso. E eu acho que o resultado tá aí pra todo mundo ver. Enfim, só um beijinho rápido. Sabe que eu não sou boa em câmeras. Mas, enfim, eu acho que tudo isso que tu tá colhendo é muito fruto do teu profissional e da pessoa que tu é. Realmente é tudo isso que falam. A tua casa é cheia, sempre, pra aqueles que querem estar contigo. E eu te amo muito. E parabéns, de novo. Beijinho. Que na dificuldade dela. Que momento fofo. Patroa Garbi mandou um beijo pra gente. Beijo. Eu imagino. Patroa Garbi. Dudinha. Mano. Ela deve ter sofrido, cara. Ela odeia a câmera. É impressionante, né? Tipo, quem não é da câmera o quanto sofre pra fazer. E eu procuro até dar uma preservada nela, assim, porque eu sei o quanto ela, sabe, ela não tem essa, então eu tenho que respeitar o espaço dela. Ela é maravilhosa. Então, mano, aproveita pra falar, então, dessa, da importância dela, velho, o quanto, porque eu acho que é importante também nós homens falarmos, assim, de todas as estruturas que a gente tem por trás, porque a gente tá sempre com a cara aqui na câmera, a gente tem que tá bem, 100% do tempo. No dia que a gente tá mal, a gente tem que meter a cara na câmera aqui, tem que fingir que tá tudo certo. Então, quantas vezes ela segurou esse rojão pra ti? Cara, a minha história com a Antônia é louca, porque é o seguinte, nós fomos namorados ficantes quando ela tinha 16 e eu tinha 21. Então, a gente, é de muitos anos atrás. Então, a gente ficava e tal, mas eu não tinha, a gente não tinha uma relação como a gente tem hoje, assim, de cumplicidade, tipo, a gente era piar, né, cara? Crianças. E a gente sempre teve uma conexão muito forte, desde quando era piar. E aí, cada um seguiu sua vida, na época, ela ficou com outra pessoa, eu fiquei com outra pessoa, curiosamente, o mesmo tempo, cada um ficou 10 anos, mais ou menos, aí. Cara, e reencontrei ela em 21, em abril de 21, março de 21, ali, eu acho que era Páscoa, assim. Umas amigas em comum, só que, cara, eu nunca mais tinha visto ela. Mas nunca mais mesmo. Eu não sabia onde é que ela estava, o que ela estava fazendo, como ela estava. E aí, eu estava numa festa, ela, e, 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 assim, não era uma festa, era uma reunião, assim, devia ter 15, 20 pessoas. Ela começou a descer, assim, ela e umas gurias começaram a descer. Ficou olhando as gurias descer. E aí, eu falei, mas aquela guria do meu eu conheço. Aí, quando ela desceu, tipo, parou tudo. Aí, eu fui lá, cutuquei ela, assim, o que você está fazendo aqui? Ela disse, mas como assim o que você está fazendo aqui? E ela é muito espontânea, assim, ela disse, é, mas como assim? E aí, eu falei assim, mas, aí eu falei, cara, vamos conversar. Eu falei assim, cara, eu acabei de chegar. Tipo assim, deixa eu dar oi para as pessoas, papapá. E aí, cara, eu dei 10 minutos só para ela dar oi. E aí, eu falei assim, cara, vamos ali conversar e tal. A lua está bonita. Vamos ali. Aí, levei ela num lugar, assim, aí ficamos conversando, mas conversando mesmo. Quando a gente olha para trás, não tinha mais ninguém na festa. E aí, os caras, ah, nós fomos indo embora, nós vamos para um lugar, não sei o que. E aí, eu falei, não, vamos ficar aí e tal. Ela disse, não, não, está louco? Não vamos e tal. Cara, e aí ela me deu um gelo, assim. E aí, ela não me deu o ato dela, não me deu o celular. Ah, tá, a gente se vê, tá, beleza. Isso era, a gente estava na Praia da Silveira, em Santa Catarina. Aí, no dia seguinte, eu fui correr e vi ela na beira da praia. E tentei chamar atenção, parei assim, fiquei olhando na beira da praia e tal. E ela cagou para mim. E aí, eu estava no São José, gravando a série. E eu tinha tido essa folga. E aí, eu pedi o ato para uma amiga dela. Falei, vai, Carol, consegue o ato do Antônio e tal. Porque ela cagou para mim. Aí, ela me deu, o Antônio não me respondeu. Cagou para mim. E aí, eu falei, cara, eu não vou mais desistir. Ah, mas não vou mesmo, velho. E aí, cara, eu, no fim, os meus amigos desceram para todo mundo, foi para a praia e tal. E a gente ficou meio próximo e tal. E aí, eu fui lá conversar com ela. Falei, pô, tu não me responde o celular. Eu te fiz alguma coisa ontem e tal. E aí, ela, ai, não vi e tal. E aí, no fim das contas, eu convidei ela. Ah, não quer voltar para Porto, porque eu preciso voltar para Porto Alegre. Eu tenho o tia João de São José. E ela, óbvio que não. Estou na beira da praia. Eu vou voltar para Porto Alegre e tal. Feriado ainda, cara. No meio do feriado, né? Cara, no fim das contas, não voltamos. Voltamos e eu insistindo. Aí, durante a semana, ela aceitou. Ah, tá bom. Vamos lá. Comer um sushi, eu aceito. E aí, mas assim, foi duro, cara. Muito duro. E aí, depois, quando nós ficamos, eu falei para ela, olha, eu não vou mais largar. Agora que eu achei ela de novo. E, de fato, não largamos mais. Então, desde então, ela resistiu muito. Sabe que é verdade. Mas também agora a gente casou e se Deus quiser, nós vamos ter filho em breve. Vamos daí. Aí é a história que, graças a Deus. Mas ela é incrível. Tipo, ela... Eu comecei com ela. Eu estava no São José. Eu não tinha criado o Assado ainda. Então, ela viu tudo acontecer, sabe? E ela me ajudou muito. Eu acho que o meu crescimento nacional, de ter ido, jogado as bolas lá contigo, lá no Desimpedidos. Ter participado do Danilo Gentili, ter ido em vários podcasts, no Inteligência, no Flow, papapá. Vai muito da minha... Como ela mora lá, da minha obrigatoriedade de estar com ela por desejo. Mas, porra, eu estou em São Paulo. Tá bom, vamos trabalhar, porra. Vamos fazer alguma coisa. O que nós temos para fazer aqui? Vamos criar. Não vamos ficar em casa. Então, esse corre, eu acho que acelerou um pouco o processo, sabe? E eu acho que eu devo isso a ela. Um grau, Danilo. Esse empurrão, assim. E você está com esse plano de ter filho? Eu já gostaria de ter tido. É. A gente não conseguiu porque, de fato, a gente ainda está morando distante, né? E a Antônia tem o trabalho dela e tal. Então, eu estou respeitando o tempo dela. Assim que ela, se assim, liberou, a gente vai ter. Não, é isso, mano. O mais importante é isso, respeitar o tempo dela. Mas, ela já sabe que eu estou que nem os caras no vestiário do Grêmio, sabe? Esperando. Só esperando. Boa, então vamos dar uma lá. Vamos experimentar a carne do carrega. Vamos experimentar, pô. Verdade, vamos ver. Não, joga aqui, tia. Carrega, só que tu tem que só cortar pela metade, assim. Porque, senão... Senão, ficou uma coisa de louco. Deixa que eu corte. Mas, olha, tu sabe que ele fez um ponto menos aqui. Interessante, hein? Aqui, ó. Ah? Cara, como é boa a carne. Eu falei, deixa eu cortar, mas... O talento já não é... Não, vai... Vai tudo de uma vez, assim, será? Dá tudo de uma vez, claro. Vai, toma. É. Não, realmente. Mas, como é boa essa carne. Meu negócio é travessão mesmo. Ah, das piadas, obrigado, cara. Ah, o duro é ficar aqui, né? É, não, o duro é ficar olhando, né? As pessoas odeiam ficar olhando. É, eles vão ter que... Ah, por isso que o pessoal quer assistir. Calma, calma. Você descolou a carne e... Eu vi que tu estava cortando a picanha, daqui a pouco tem picanha, né? Quase foi uma falange aqui, sem querer, hein? É, tem... É porque essa faca é... Ela é guerreira, dá pra jogar um... Esse dia veio o Kahneman aqui... Esse dia veio o Kahneman aqui e aí eu... Que nem tô, eu trocando ideia e tal. E o Kahneman assim, ó. Tchê, ele comeu... Foi o cara que mais comeu aqui. Tá muito boa essa carne, tá louco, tchê. Muito boa. Las pedras, tamo junto. Boa. Las pedras e los pelos, tamo junto. No pelos. No pelos. No pelos. Sim pelos. Sim pelos. E sim pelos, tamo junto. Gostou dessa, né, Seuscar? Os olhos dele de morro. Ele gosta da resenha. Luda, voltando a falar do Grêmio. Desculpa aí, gente, tô mastigando. Não sou a primeira pessoa a fazer isso aqui, né? Não, tá louco, tchê. É. Eu falo, assada, é que nem quando tu tá na tua casa, tu careca os guris dos teus amigos lá. Frajola e etc. Tu conversa comendo, né, tchê. É a mesma coisa aqui, tchê. Ai, eu odeio teu podcast que fala comendo. Falei, bom, então não vai dar. É isso aí. É aceitar, que ia passar a vontade em mim. Exatamente. Falando do Grêmio, Duda. Ser gremista assumido te atrapalhou em algum momento, assim? Não. Da tua carreira? Pelo contrário. Ajudou? Ajudou. Porque quando eu entrei lá, que eu tava te falando da sala de redação, e na Gaúcha, na rádio, né, que é especializada, eles mais me chamaram por causa do meu time, sabe? E você nem pensou nisso? Tipo, ah, mano, vou assumir. Tinha em nenhum momento, porque assim... É, porque da nossa geração, dos anos 80, 90... É, ninguém, né? É, ninguém assume. Tipo, é um tabu, assim, é um negócio que a gente aprendia no jornalismo, que você tem que ser totalmente imparcial. E aí, tipo, você não chegou nem a pensar, você falou, não, você, o Grêmio, está assumido mesmo e já era. É que eu acho, meu, assim como tu, né, a gente... Eu também, eu nem tive o momento em que eu tinha que escolher. Eu vou ser imparcial ou não. Tem uma história, quando eu tava na Band, o Pretzel era o meu chefe. É, né? Eu só esperando. É, né? É, é, é. Não é igual do Pretzel. É. O Pretzel era o meu chefe. E aí, um dia, na Série B, o Grêmio tava na Série B em 2005, eu era estagiário, e aí tava rolando o jogo da Série B, né, do Náutico, a Batalha dos Aflitos, e eu tava lá no estúdio, e aí o cara que tava no ar, o plantão, Paulo Pires, olhou pra mim e disse assim, começou a treta, né? As loucuradas do jogo, expulsou pra cá, expulsou pra lá, e o nego... Aí o cara falou assim, pega o telefone, o Nokia tijolão, e vai pra Goethe. E eu entendi, falei, beleza. Peguei o celular e fui pra Goethe. E aí ele falou, ó, nós vamos te ligar. O que acontecia, tu entra no ar e dá o relato de como tá a torcida, porque na época a torcida se reunia nesse lugar, né, numa rua. E aí eu falei, beleza. Peguei o celular da rádio e fui pra lá. Fiquei numa esquina esperando, e começou a desenrolar, velho, o negócio. Cara, e aí começou, o cara expulsou aqui, expulsou ali, teve o pênalti. Eu falei, caralho, velho. O Galato pega o pênalti, dá dois segundos, o Anderson faz o gol. Choradeiro. O cara me liga na hora, eu ando chorando no ar. Aí, dia seguinte, eu chego na rádio, o Pretzel vem e me chama na rádio e diz assim. Porra, é essa? Olha aqui, ó, tu quer ser gremista ou jornalista? Aí eu falei, ah, que baita pergunta, tia. Seu chefe. Cara, é meu chefe. Falei, bate, não dá pra ser os dois, né, pensei, né. Falei, não, eu sou jornalista. Ele, então, tu nunca mais entra no ar do jeito que tu entrou, tu chorou no ar. Não existe alguém chorar no ar. Falei, não, fica tranquilo, vou fazer. Beleza. Ah, e eu sempre dizia pra ele, quando saía a escala do final de semana, eu reclamava. Porra, tem que trabalhar sábado e domingo, eu sempre reclamava pra ele. Pedia pra ele, cara, me dá sábado só, porque tinha uma folga por semana, eu pedia pra ser no sábado. Ele me botava na terça ou na quinta, só pra me fuder. Beleza. Aí, cara, eu lembro direito, aí Copa América de 19, eu acho, tive jogo na arena. Eu já tava na gaúcha, já tinha sido campeão da liberdade. Eu não, né, o Grêmio, mas eu participando. E aí eu passo o pretzel assim. E aí, oxa, não, e aí, cara, como é que tu tá? Ele me olha assim, ó. Virar se gremista e deu certo, hein. Só tu mesmo. Eu falei... Mais vomitação. Eu falei, bom, é pior que é verdade. Aí deu certo, tipo, no que eu saí da Band, eu fui trabalhar no Kazuka. E lá no Kazuka era entretenimento, tá ligado? Então eu era grêmista e foda-se. Então meio que entrei pela porta dos fundos sendo grêmista sempre. Nunca deixei de ser grêmista. Só na Band, mas lá chorava que nem um louco. Mas aqui no assado, não teve nenhum jogador do Inter que você esteve perto? Porque você deve ter relação com os jogadores diretamente. Cara, eu já recebi aqui em casa o Falcão, o Nilmar, o Tyson, o presidente do Inter duas vezes, o Fernando Carvalho, o Klemmer, o Tinga, tô dizendo os mais assim, índio, Bolívar, mais recentemente o Wanderson, o René, então vários caras. Eu leio que o Wanderson, quando tava aqui, disse, vai ver, eu vou arrebentar, isso foi ano passado, ano retrasado, vou arrebentar no Grenal, não sei o que, no Grenal assim, nós ganhamos deles. Aí depois eles deram as duas últimas e ganhavam. Então a relação com o clube é boa, com o Inter? Cara, com o Inter é muito boa, velho. Eu seco o Inter, né, pra caralho. Eu quero com o Inter, assim, perca todos os jogos, se for possível. Mas assim, eu gosto que o Inter exista pra eu poder ganhar do Inter. Porque se o Inter desaparecer, ah, porra, aí vou ganhar de quem, cara? Cara, mas mano, isso é muito louco, assim, porque, por exemplo, lá pra nós é o Palmeiras e o Corinthians, né, lá em São Paulo. E, cara, perdeu um pouco, né, por conta dessa fase do Corinthians. Não é nem zoeira, às vezes o pessoal acha que eu falo de zoeira. Mas é que, cara, o Palmeiras tá num nível diferente, isso é óbvio, até o corintiano assume. Então, tipo, aquele frio na barriga que eu tinha de antigamente, ele mudou um pouco. Então, realmente, é meio que uma existência dependente ali, sabe? Tanto que, tipo, fazia tempo que eu não passava tanta raiva quanto o gol que o Everton tomou no último segundo lá, tirando a mão, entendeu? Então, tipo, foi um negócio, mano, eu tava no All-Star Game, eu tava, tipo, tava aqui e a câmera ali era o LeBron James. Ah, só isso? E eu tava puto, mano, eu tava, tipo, com a cara amarrada, tá ligado? E aí o pessoal falou, mano, o que aconteceu? Eu falei, nada. Preciso de meia horinha aqui, mano, porque realmente é um negócio que mexe, né, tipo, é óbvio que faz um tempo que a rivalidade não tá tão grande, eu acho até que, inclusive, a rivalidade de São Paulo hoje é Palmeiras e São Paulo, né, porque é aquela coisa, né, o São Paulo não ganha de ninguém, mas ganha do Abel, o Palmeiras ganha de todo mundo, só não ganha do São Paulo. É o que tá acontecendo lá em São Paulo, então a rivalidade tá muito grande, mas quando aconteceu esse gol do, como é que é o nome? Rodrigo Garro. Garro, do Garro. Mas o friozinho na barriga com o São Paulo acontece. Acontece, isso é inegável, assim, tanto que, tipo, você vê nas redes sociais, os dois fingem que não tem, falando, é, mano, a gente tá nem aí pro São Paulo, o São Paulo fala, é, a gente tá nem aí pro Palmeiras, mas é que tá tendo muito enredo, entendeu, tipo, além do campo, né, de, tipo, pô, o Abel é... Teve o extra-câmbio do Abel ali, da entrevista. O Abel é absoluto, teve, aí tem a questão dele ali fora, tem a questão dos diretores, teve a questão do Caio Paulista, então realmente tem muito mais enredo pra essa rivalidade, entendeu? Não, a gente tem muita coisa aqui. Aqui teve um episódio que eu até já falei num outro podcast, que eu vou repetir. Eu convidei o D'Alessandro pra vir aqui, e o D'Alessandro, que eu me dou muito bem, cara, esses dias eu até encontrei ele na rua e ele, de novo, reiterou que não vai vir aqui. Ele deixou claro, eu não vou no teu programa. E eu falei, tá bom, então não vai, tipo assim, quem vai perder não sou só eu, vai perder o torcedor do Inter e a torcida do Grêmio, que a gente acha o D'Alessandro um puta de um personagem, tá ligado? Mas eu entendo, ele não quer, não quer. O que que aconteceu? Uma vez, o Maicon veio aqui, logo no início do assado, e contou a história de quando, que o gremista chama de Grenal do Arrego, quando os caras do Inter pediram pra parar, tá muita zoeira e tal, vão dar acalmado. E tem foto dos caras reunidos e tudo mais. Tem a versão do Grêmio e tem a versão do Inter, tá? Para este fato, que foi um pedido. E aí, o Maicon veio aqui e deu a versão dele. Cara, um mês antes, dois meses antes, algum tempo antes, eu fui num almoço, uma janta na casa do dono lá da RBS, que tava fazendo alguma coisa lá com o D'Alessandro, e me pedi, cara, tu pode vir aqui e tal, então eu tava na empresa ainda. Aí eu fui, e o D'Alessandro soltou no meu lado e me contou a versão dele do negócio. E eu falei, tá bom, essa é a versão do D'Alessandro, um mês, tempo depois, o Maicon me contou a dele. E aí, o D'Alessandro ficou de cara comigo, que eu não contrapuso ao Maicon a versão dele. Só que, tipo assim, o que eu pensei? Cara, eu não tô num programa pra contrapor versões, eu tô pra ouvir. Tanto que, assim, o meu programa, quando eu tô desse lado aí, eu falo muito pouco. Eu falo uma, duas perguntas, quem fala é a pessoa, entendeu? Exceto o cara for criminoso, senão eu não vou interromper a pessoa, dizer que não, é mentira. Não, porque a versão do... não é a minha, entendeu? Então, eu queria muito que o D'Alessandro entendesse isso. Mas, é direito dele. E aí, todas as vezes que eu encontro ele, ele me explicou. Depois eu encontrei meu pai, que tava junto na final da Libertadores, que o Palmeiras ganha do Flamengo em Montevideo. Eu encontrei ele lá no camarote, lá. E lá que ele me disse isso. Ah, cara, eu não gostei que tu não contrapose e tal. Eu falei, cara, eu não posso contrapor o cara, entendeu? Porque é a tua versão, não é a minha versão. Eu não sei, eu não tava lá. Então, pô, que tu venha no programa. Enfim, tudo isso pra te dizer que eu queria muito receber o D'Alessandro. E ele não quer vir por isso. Mas a minha relação com ele, fora isso, é muito boa. Esses dias até o Marcelo, que trabalha comigo, a gente se encontrou. Cara, ficamos conversando e tal. Ele só deixou claro, não voltar. Tá bom, não vai. Gosto muito de você. Gosto muito de ti. Mas não quero ir no teu programa. Tá bom, o dia que ele mudar de ideia, as portas estão abertas. Boa, o D'Alessandro faz parte da minha carreira também, que o primeiro desafio do Fred foi com ele. E cara, ele é um puta de um personagem. É maravilhoso. Ele é um cara que, sabe, vive em amor e ódio. Então, todo mundo, os grêmios odeiam ele, pela relevância que ele tem, e os camarada do amor, é isso aí. Boa. Cerveja como é aqui. Pega lá, pega lá, abre. Abre aí, ó. As verdinhas, e aí, ó. Ali, ó. Tem ali, ó. Cadê? Ah, já tem aqui pronto o negócio. Pô, isso aqui é maravilhoso, hein? É do outro lado, do outro lado. Aí, de trás pra frente. Aí, garoto, boa. Tá demais. Parece do Banheiristas, mano. É, parece o B do Banheiristas. Parece o Luísco do Banheiristas. Vamos um beijo. Cara, eu acho que até que é muito parecido. Esse é da Bela Vista, né? A cerveja do... Mas o B do Banheiristas é muito parecido mesmo. Muito parecido. Volta mais um golinho aqui. Não tá tomando, tá só falando aqui. Hoje você tá lavando a alma, né? É, eu não tô falando. Eu tô falando aqui do lado de cá, você fala pouco então. E passa rápido mesmo, gente. Quando o cara tá aqui. Tá vendo? Quanto tempo já tem? Tem uma hora já. Porque aí eu fico de pé, às vezes dá uma cansada. Mas tu não tá cansado, tá de boa? Não, eu tô só, pô. Eu tô arrega. Enquanto você tá falando, eu tô arregaçando aqui na carne do careca. Tá bom, corta um queijinho aqui pra mim. E tudo mais. Eu corto. Pausa nesse conteúdo, nesse assado, pra te apresentar a Insider. Eu tô vestindo a Insider porque eu uso no meu dia a dia pra fazer academia, pra correr, qualquer tipo de exercício físico, pois é a camiseta mais tecnológica. Pra ficar claro, ainda dá tempo, tá? Porque é o mês do consumidor. Então não perde tempo pelo seguinte. Os meus 15% do código DudaGarb15 podem se somar às promoções do site. Ficando assim com 38% em até 38% de desconto. Então não perde tempo. Quer se vestir com a Insider? Aquela camiseta que todo mundo está usando para fazer o seu treino é agora. Não perca tempo pra você adquirir agora a sua camiseta Insider, onde você vai poder treinar, fazer qualquer tipo de atividade física. Ó, sistema anti-odor. Ela vai desamassar com o calor do corpo. Ou seja, a tecnologia de primeira mão. Então não perde tempo. Vai agora neste QR Code no código abaixo e compre a sua Insider. Também tem a cueca. Olha aqui, ó. Tem aqui uma cueca. Tem a camiseta que é o que eu não paro de usar, não paro de vestir. Insider está sempre comigo para fazer qualquer tipo de exercício. Então corre no site e garante o teu. DudaGarb15 é o meu cupom que vai te dar 15% de desconto. Vamos voltar. Deixa eu ver se não tem aí na armarinha. Aí, ó. Ô, Dudinha. Você está falando aí desse processo, né? Tipo, de convencer os caras e tudo mais. Eu vou confessar que os meus três assados favoritos são, obviamente, o do Soares, né? Que acabou sendo muito emblemático. Eu acho que foi, tipo, a única exclusiva que ele deu aqui no Brasil nessa passagem. Ou uma das poucas. O do Galvão. Sim. O Galvão é uma pessoa incrível. E o do Thiago Leifert, que eu transformei em série, assim, tá ligado? Ah, foi vendo. Eu todo dia assistia um pouquinho, então, mano, foi algo legal demais. Foi algo que agregou muito, assim, para a minha carreira. Planos futuros e, enfim. Como é que é esse processo de você chegar nos pica, tá ligado? Tipo, para chegar nos caras e conseguir. Que nem, por exemplo, tipo, uma entrevista com... Né? Você manda mensagem e eu venho de São Paulo para o Sul, cara. Mas o... O que você quer, careca? Faca, calma. Tô trabalhando, não sei fazer os dois bagulhos ao mesmo tempo. Que isso? Porra. Mas como é que é o processo para chegar nos brabo? Tipo, por exemplo, para chegar no Galvão, eu sei o trampo que é. Como é que foi para chegar nele, por exemplo? No Galvão. No Galvão eu devo muito ao Marcelo, que trabalha comigo. Porque o Marcelo tem um amigo. Cara, a relação é louca, né, Marcelo? Mas beleza. Só para te avisar, assim, o Suárez demorou um ano. O Galvão demorou um ano. O Renato, quase um ano. O Thiago, foi bastante tempo. Bastante insistência. Eu acho que é uma característica que é assim, cara, tu tem que ser um chato, mas um chato com limite. Foi, Nato. Um chato em que tu consiga saber quando tu tá sendo chato. Tipo, agora é hora de parar de encher o saco. Sim, lógico. Agora não. Então você fecha uma porta. É, exatamente. Agora dá dando para ir. Agora já não tá mais dando para ir. Então essa é a parada. O que aconteceu com o Galvão? O Galvão foi o seguinte. O Galvão tem uma fazenda, né, no interior do Rio Grande do Sul, próximo a Bagé e tudo mais. E joga no cantinho ali, por favor. E aí, como o Marcelo que trabalha comigo, que é meu comercial, meu empresário, meu irmão, meu parceiro, meu tudo, mora em Pelotas, é próximo à região. Ele tinha amigos em comum com o Galvão, por o Galvão já estar convivendo muito na região. Tá? Uma região próxima. E ele estava frequentando uma praia chamada Cassino, que é aqui no sul. E aí, um amigo em comum, disse, cara, vamos começar a construir essa relação. E o Marcelo esteve com o Galvão por duas oportunidades antes e falou, cara, eu trabalho com o Duda e tal. E mostrou minha foto. Ele, amigo, conheço o Duda. Nem devia conhecer. Conheço o Duda, a grande Duda. Mentira, nem devia conhecer. Mas plantou uma sementinha. Passou um tempo, o Marcelo conheceu de novo, amigo, de novo. Plantou outra sementinha. E aí, no verão do ano passado, esse amigo em comum falou assim, cara, o Galvão vai estar na praia do Cassino. Cara, é a tua chance. Leva as câmeras, microfone, suma. Leva as câmeras, vai tudo. E te vira. Vai isso aí. E aí, o maluco, o Marcelo, pegar... E aí, esse amigo estava próximo. E aí, nos deu a localização do Galvão. Tinha em tempo real. Que nem eu pedia agora. Cara, manda a localização. E aí, ele mandou... Eu peguei o carro. Ô, meu, Cassino daqui. Não é assim, não é aqui... Quanto? Às quatro horas? Cara, umas quatro horas. Pegamos o carro. Enchi o carro. Eu e o Marcelo. E pá, parei em Pelotas. Peguei o Marcelo. E fomos pro Cassino. Pra Praia do Cassino. Pera, com as câmeras mesmo? Eu acho que eu não me lembro. Acho que levamos as câmeras. Caso ele dissesse assim, tá beleza, vamos gravar. Cara, juntamos um carro e fomos pra Praia do Cassino. Cara, chegamos lá com a localização do Galvão. Pá, 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 pá. Tá ali o... Tinha um furo dulce, né? Ah, tá ali o Galvão. Paramos aqui. Ficamos subiando. E a gente já tava nessa... Como ele conhecia o Marcelo, o cara, amigo em comum, então não era uma figura. E aí o Marcelo desceu do carro e tal, de repente esse amigo como... Ô, Marcelo? Tá aqui? É, pois é. Tô aí. E aí... Duda? Ah, tá aí também. Vem cá, vou te apresentar o Galvão. Mentira. Vai me apresentar o Galvão? Que legal, cara. Aí, cara, tirei uma foto e aí o Galvão falou assim, ah, tu quer gravar comigo? Eu falei, sou eu, sou eu. Ah, vamos gravar. Como é que tu quer gravar? Aquela coisa assim. Falei, Galvão, quando tu quiser. Tudo assim, agora a gente vai gravar agora. Só que, cara, imagina a cena de sunga na beira da praia tomando uma caipirinha. Maravilhoso. Não, do caralho. E aí o Galvão falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Aí eu tava desde reesposar dele. E aí ele falou, ó, então, terça-feira lá na Bela Vista State, que é a fazenda deles. Eu falei, terça-feira não. Ó, que horas? Onze horas. Onze horas nós estaremos lá. Beleza, beleza. Cara, isso era uma sexta-feira. Só que a minha, tipo assim, cara, é quatro horas, para aí. Aí volta, 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 volta. Toda hora. Aí eu falei, não, não, volta lá. E aí ela falou, ó, pega o meu celular e me chama um pouquinho antes só para nós alinhar. Eu, beleza, beleza. Voltei. Cara, segundo eu ia ficar mandando, tá ok, né? Tá ok, não mandei nada. Exato. Aí chega na segunda, esse amigo do Marcelo manda uma mensagem para ela. Fala assim, cara, o Duda não vai conversar com eles ali? Falei, o Duda não quer? Não, não, cara, chama. A mulher tá perguntando. Chama ela. Aí eu falei, ô, Desiree, Desiree. Vários R's. Tudo bem. Aí ela, ai, Duda, não, só para saber, tá de pé a gravação? Eu falei, porra, se tá de pé a gravação, é evidente que tá de pé. Não, estaremos aí, estaremos aí. Cara, coloquei toda a minha turma dentro. Tocamos para lá. Cara, gravamos um assado maravilhoso. Tomamos um foguete ali. Ele nos serviu. Colhemos uva. Fizemos o Diabo A4. E, graças a Deus, tinha alguém para dirigir, porque eu saí assim, ó. Eu saí grogue, assim, lá do Galvão. Porque ele, cara, ele é vida louca. Ele vai enfiando vinho nas pessoas. Ele não para. Tipo assim, como isso aqui. Acabou a gravação, tá? Nós estamos aqui, sei lá, gravamos duas horas. Acabou, daí ele fala assim, agora vamos almoçar? Depois de nós meter uma carne com vinho. Eu falei, uma Galvão... Não, não. Aí, cara, vamos um bifezão. Arroz, feijão, feijoado, o cara lembra? Agora, comemos mais e tomamos mais. E vocês vão embora agora? Eu falei, não. Vamos mais. Dele beber, 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 beber. O cara, aguento mais, velho. E foi do caralho. Assim, aí criamos uma mínima relação. Ele já convidou para participar do... Ele estava fazendo o canal GB. E aí ele fez o canal e teve um jogo, né? Brasil e pé. Nem me lembro. Marrocos. Marrocos, né? Marrocos. Aí ele, ah, quero que você participe. Aí me botou lá no meio dos guris, lá. Daí já participei. Aí ficou um amigo dos guris, né? Do Rafa, lá, que é o empresário dele. Aí quando foi ver, a gente estava enturmado. Que da hora. E aí foi legal ver. Foi, foi... Cara, é assim... Tu sabe bem, né, meu? A rapaziada acha que é fácil. Porque direto os caras mandam assim. Por exemplo, até hoje os caras falam assim. Agora o Neto. Eu estou na saga do Neto. Eu vi que tu gravou com o Neto esses tempos até. Sim, gravei, sentimento. Eu vi o... O Neto não grava com todo mundo. Só que o Neto, faz uns tempos aí, ele falou três vezes em mim no programa dele. Porque ele amou o assado com o Dunga. Ele amou. Ele amou. Ele gritava. O melhor! Ser atado! Ele gritava. Eu tenho que passar na Band ao vivo. E ele gritava no meio do assunto. Ele botava assim. E tem um cara em São Paulo que eu acho que ficou olhando o Neto e me manda. O Neto falou de ti. O cara manda no Instagram pra mim. Dudo Neto falou de ti, minuto 13. Eu falei, opa, tá bom. Vou lá, minuto 13. Não, tá tudo certo. Tá geral, é tudo geral. Não vai, não é geral. Neto falou de ti, minuto 13. Beleza, eu vou lá, olho e puta, ele falou de mim mesmo, velho. Aí eu falei, cara, agora ele vai gravar. Então eu tô na saga do Neto agora. Então eu tô sempre sem invasivo, mas ô Neto, legal e tal. Então a gente tá trabalhando. Então tem que ser incisivo, mas não invasivo. Ah, exato. Sei perfeitamente bem. Você falou de um ano do Galvão. Cara, pra entrevistar o Romário, foram cinco anos, velho. Cinco anos, cara. Cara, um dos meus sonhos é gravar com o Romário. E é isso, eu vou... O Baixola nunca acolhou o WhatsApp que eu mandei. É, não, se eu chegar e... Não, eu gravei com o Romário, eu não tenho o WhatsApp dele, pô. Exatamente porque eu mantenho essa distância. Foi via deputado, assim, assessoria? Não, não, pô, foi indo aos poucos. Tipo, pô, eu tô no Rio de Janeiro, onde é que o Romário vai tá? Puta, vai tá em tal lugar. Tipo, eu já tinha jogado com ele há um tempo atrás. Aí, pô, eu sou muito amigo do filho dele. Mas, tipo, uma coisa é o filho dele, outra coisa é o pai dele, entendeu? Tipo, eu não vou ficar alugando o moleque por conta do pai dele. E aí, quando foi passando o tempo, aí, pum, pintou o assunto uma vez. Tava, tipo, ele, o... Tava eu, o Romarinho e o Romário. Ele falou, pô, rapaz, tu podia gravar com o Fred um dia. Aí eu falei, mano, não precisa falar nada, velho. Aí, Léo, bora fazer, bora fazer, bora fazer, bora fazer. Aí eu falei, não. Bora fazer, bora fazer. Mas é aquele bora que tu não sabe se é verdade ou só pra um filho... Não, exato, mas aí tá. Mas só que aí eu já tô com a bola, entendeu? Aí eu peguei e falei, Marinho, já me manda o contato da assessora, não sei o que. Tá, mandou o contato da assessora. Aí tem que conquistar a assessora, não sei o que, pra conseguir. Ele vai conseguir, vai fazer tal dia. E aí, beleza. E aí, foi, fui na casa dele lá, gravamos, o careca foi. Ele conta até hoje que foi ele que fechou a porta da casa do Romário. Ah, ele ia fechar. Porque a gente foi embora, ele que fechou. E aí, cara, é uma entrevista que repercute... Não, até hoje. Até hoje, assim. E aí, eu lembro que nessa entrevista, eu falei, pô, vamos fazer um desafio. E ele, assim como nós, que somos do esporte, quando você desafia o cara, o cara fica naquele negócio de, tipo... Ah, é, então tá bom. Então, você quer? Eu peguei e falei, mano, eu quero... Eu falei, pô, eu quero te pegar no futebol e quero fazer um desafio no Maracanã. Ele, peguei. Falou na hora, peguei. Peguei peixe. Peguei. Peguei na hora. Então, a gente tá nessa dívida aí, tipo, ele teve uma operação recentemente e tal. E aí, tipo, teve o aniversário dele recentemente. Me chamaram, não consegui. Exato. Então, você vai criando essa relação. É difícil, mas é gostoso. Do Cristiano Ronaldo foi também como? Do Cristiano Ronaldo foram quatro anos. Foram... Foi via... Aí foi via marca. Sim, via marca. Quando eu fiz o vídeo... Mas ele sabia a tua, assim, a tua adoração ou a tua... E isso foi importante pra poder... Total. Foi 100% importante porque ele viu que não era só uma entrevista. Tipo, ele viu que era um fã que queria falar com ele, entendeu? Eu nem sei se ele sabia que eu era jornalista. Então, quando eu fiz o vídeo imitando o Cristiano Ronaldo na vida real... Sim, mas... A gente já quis transformar em um produto de marca. Porque a gente mostrava o Clear e tal. Conversamos com a Clear. Eles falaram, pô, a gente tem esse interesse e tal. Conversou o primeiro ano, não deu certo. Conversou o segundo ano, não deu certo. Conversou o terceiro, já teve uma entrada a mais. E aí rolou porque a Clear, global, tem um dia com o Cristiano Ronaldo no ano. Por contrato, imagina. No ano, por contrato. Sim. E eles... Tipo, a gente teve que mostrar tudo pro staff do Cristiano Ronaldo. Todos os vídeos que eu falava dele. Quanto eu admirava, quanto ele era importante na minha vida. Se tinha algum vídeo ou outro que falava alguma coisa mal, a gente tirou do canal e tudo mais pra não correr o mínimo risco. E aí eles aprovaram e usaram essa diária do Cristiano Ronaldo. Porque eles têm uma vez por ano pra eu fazer a entrevista. E aí deu tão certo a primeira que eles foram lá e fizeram a segunda. E a terceira só não aconteceu por causa da pandemia, cara. Ah, ia ter outra. Ia ter outra. Cara, esse vídeo, eu acho que tem 17 milhões de visualizações. 14... Cara, é uma coisa assim... Qual o vídeo? O teu. Ah, do Cristiano? Não, tem 27 milhões. 27. É uma parada muito boa. E assim, é muito louco. E é um negócio inacreditável. Não, é muito louco. E tu com uma carinha de moleque, total. Total. Uma carinha de trouxa. É, eu sou anotinho. Ainda bem que a barba veio aí, né, mano. Crescer aqui. Tão, tão, tão. 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 Tão que eu gravei o Soares, eu achei que eu dou soco em bala, né? Eu falei assim, não, agora eu posso qualquer coisa, né? Aí eu mandei pro Neymar. Não, essa é a risada mesmo que tem que dar. E aí eu mandei pra ir descobrir a assessoria do Neymar. Aí a assessora do Neymar, eu não me lembro o nome dela agora. Tomara que esse vídeo não chegue, porque eu esqueci o nome. Aí ela falou assim... Claro, a gente viu o teu vídeo do Soares. Ela falou, ó. Por que que viu? Porque o Fabrício, um beijo, assessor do Denilson, que tu deve saber quem é. Sim, com certeza. Ele, através do Denilson, o Denilson também virou um parceirão meu, assim. Ele conseguiu que o Neymar mandasse uma mensagem pro meu assado do Soares. Então, começa o assado com a mensagem do Neymar. Embora tenha demorado 10 dias pra chegar, chegou. Então, ele sabia que eu existia por causa disso. Então, eu falei, pô, dá pra eu tentar, né? Não custa. Quanto é que custa um voo pra Arábia? Aí, mandei e tal, a assessora disse, olha, ele tá no Rio agora, ele recém operou e tal, ele tá numa recuperação. Mas, assim que abrirmos a agenda e tal, a gente coloca o teu nome. Falei, do caralho. Tá tranquilo. Então, pode ser que um dia eu consiga, assim. Eu não sei se eu vou conseguir assar uma cara, não sei onde vai ser e tudo mais. Não, é, a gente se adapta, a gente se vira. Tem um patamar dos caras que a gente vai... Mano, se quiser, pô... Numa saula. Pô, a gente vai que vai, velho. E, Duda, qual foi o que mais te marcou? Foi o do Soares mesmo? Ou, assim, é que, assim, o do Soares, eu acho que ele é... Ele contempla o teu momento. Tá ligado? Eu acho que ele, tipo, ele é meio que a ponta de toda a tua conquista, assim, de toda a tua luta. Mas qual que foi o assado que você fez e você falou, mano, é isso mesmo? Assim, o primeiro foi muito significativo, porque foi com o Douglas, o Maestro Douglas. Ele é uma resenha gigante e quando eu olho, me dá muita satisfação, porque, cara, era eu, o Rafa dos vídeos, que era quem filmava, e era uma câmera, era em mim, ia no Douglas, em mim, ia no Douglas. Uma escuridão, não tinha nada, não tinha nenhum patamar dos vídeos, não tinha nada, que era a minha casa, né? E esse vídeo já foi super bem, o próprio Neto, porque ele falou, esse vídeo, a viralização dele foi a seguinte, em São Paulo, né, onde dá uma explosão. Ali o Douglas disse pela primeira vez, depois ele foi no PodPay e falou e, obviamente, explodiu mais. Mas ele falou que o Andréas pagava 90 mil reais de bicho pra ganhar dos Bambi, que era o São Paulo, né? Isso, e aí o Neto pegou e explodiu isso, e aí o negócio, e o Douglas tava recém-aposentado, tá ligado? Ele tava jogando o foot set do Grêmio. E ele fala muito bem, e ele conta, ele não tá nem aí, aí ele disse que o Pato, que o Danilo Fernandes tentou dar no Pato dentro do vestiário, depois que perdeu o Pato, tipo, o Dida aqui na arena, então, cara, várias paradas que repercutiram muito. Então, quando eu fiz o do Douglas, eu disse assim, é isso aí, é exatamente, é esse o formato, é essa a parada, é nós deixar os caras tranquilos, é nós ficar bebendo, porque é esse, nós bebemos, né? Bebendo, falando besteira e tudo mais, e deixa os caras à vontade. E aí, cara, os negócios foram andando, aí foram, aí foi, aí eu lembro que no primeiro, cara, o canal tinha, sei lá, 150 mil inscritos e tal, e eu não sei se na época o inscrito era mais relevante do que é hoje, às vezes a gente nunca sabe o que o YouTube pensa, mas ele bombou muito, assim, tanto que hoje, até hoje é um dos mais vistos. Cara, e aí foi crescendo as coisas, sabe? Aí um que me chamou, que eu me lembro que marcou muito, o do Sobbs. Cara, o do Sobbs, ele fala um negócio aqui numa naturalidade tão grande, cara, que, tipo, nunca tinha acontecido, de ter virado o capa da Globo.com, e foi pauta de um programa inteiro da Sport TV, porque não tinha nada, né? Era fevereiro, janeiro, assim. Cara, a Sport TV simplesmente fez todo um, aqueles arenas, Sport TV, aquelas coisas, o assunto era esse, tá ligado? Que era o que ele disse que não tinha entrado na área do Cruzeiro de propósito, do Inter de propósito, ele tava no Cruzeiro de propósito e tal, porque blá, 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 blá. E aí, pá, qual é o limite? Ah, isso é certo, não é certo? Ele disse que foi cobrar um escanteio e deu um balão e tal. Cara, eu só sei que, pra te resumir, a Globo pegou o jogo e fez um review do jogo pra ver, e o Sobbs foi eleito o melhor do jogo. Caraca, que louco. Pra te ter ideia como nem o Sobbs, no inconsciente dele, ele achou, eu joguei mal pra ajudar o Inter, e não jogou mal, sabe? E tudo isso aconteceu, e pra mim foi muito forte isso. Eu lembro que eu tava na fisioterapia, tinha uma lesãozinha, que a gente tem direto, lesões, e tava a Sport TV ligada, e aí eu tava de boa, assim, de repente, abre o Milton Leite, dizendo assim, esses podcasts aí, hoje em dia, os caras vão, bebem, mas é foda, velho. São uns humoristas que ficam apresentando e tal, e a tarde é numa aspa do Sobbs. E aí o Marcelo Baeto disse, não, eu conheço o rapaz, ele é jornalista, ele não é humorista. Bah, aquilo pra mim foi... Eu falei, porra, velho. O cara vem chacotear, e de fato não é assim, cara. Eu até sou um pouco humorista, mas, porra, eu sou jornalista, velho, formado. Sim, lógico, exato. Cara, por mais que, sei lá, seja uma resenha com churrasco e bebida, cara, tem responsabilidade, velho. E ali eu achei do caralho, velho. Teve uma outra muito forte, a primeira vez que o Nilmar foi num podcast, foi aqui também. Sim, cara, você pega nomes muito... Assim, porque quando a gente fez o Fala Brasório lá, eu falei, cara, eu quero uma lista de nomes que ainda não foram nos podcasts e outras que, às vezes, a galera até passa. O Nilmar é um desses nomes, que é um cara que, pô, foi, mano, um dos melhores jogadores do Brasil durante... Foi uma Copa do Mundo. Um tempo, foi Copa do Mundo e tudo mais. E o Dunga, cara. O Dunga, eu tava nesse... Como é que tá pra... Cara, então, eu tava nesse processo com ele, assim, de tipo... Ele veio aqui. Exato, ele veio. Então, não, legal demais, velho. Ele veio do outro, velho. Achei muito da hora. Então, a gente tava bem nesse processo, assim, de namorar. Eu falei, pô, ele foi no Duda. Que da hora, porque realmente é uma figura que fala muito pouco, assim, sabe? O Dunga se resguarda. O Nilmar, ele foi, falou aberto também da depressão. Cara, aí o UOL, alguém do UOL, sempre me olha aqui, graças a Deus, e essas coisas ajudam. Saiu no UOL, cara, foi direto pro Lemundi, sei lá os nomes lá, e manchete do Nilmar, assim. Aí foi, viralizou. O Rafinha, uma vez veio aqui, quando tava no Grêmio, falou do Guardiola, não sei o quê, e disse que ninguém sabia jogar bola e tal. O cara saiu na Alemanha. E acaba, isso é foda, né? Isso, acho que é essa coisa mais legal, assim, do trampo de, tipo, tá dentro da minha casa, né? Ou tá dentro do nosso estúdio, tipo, tá num mundinho aqui, que faz assim o negócio, tá numa manchete, sei lá onde. É impressionante. É, recentemente aconteceu comigo no, com o Richarlison, né? Que ele falou justamente de saúde mental, também falou disso da, teve um dia que... Do Gabriel Jesus, uma tua muito boa também. Um real os teus que eu rio pra caralho. Jesus! Era o Gabriel Jesus. Sim, o pessoal da gringa também começou a compartilhar. E aí, por exemplo, até isso que aconteceu comigo do Richarlison, que virou pauta tanto aqui, de Globo Esporte, dos portais e lá fora, na hora que ele falou, eu senti assim, ó. Pum! Isso vai. Falei, isso vai ser forte. Isso é legal, né? Isso é quem é jornalista. Você sente isso também? Claro. Meu, quem tem um tino, quando tá acontecendo o negócio e tu respira fundo, pra até, às vezes, não dar, pra às vezes, pode dar uma cara pro cara dizer assim, acho que falei demais, ou... Mas, assim, isso é uma coisa que... O assado, eu não criei isso aqui pra ser... Pra criar manchete, sabe? Pra estar nos jornais, assim. Mas hoje é importante. Não, não, sim. Ajuda. Mas, assim, se a pessoa vem aqui, acabou, o cara foi pra casa, pensou, porque a maioria das vezes eu faço gravado, né? O cara pensou e diz assim, cara, acho que eu vou falar um negócio que não vai agregar muito. E o cara me pede pra tirar, eu tiro. Eu não digo assim, agora tu falou, tu te fodeu. Nunca, velho. Não, faz parte da relação, assim. Até pra construir, o cara volta. Já teve coisa, tipo, com o Veiga agora. Gravei com ele lá, lá dentro do Palmeiras. Ele falou um negócio que eu achei muito legal. Falei, mano, não imaginava que o Veiga ia falar isso. Mas eu, como torcedor, eu falei, mano, isso pode pegar mal. Então, tipo, eu... Pode ter um tiro no pé pra ele. Exato, entendeu? Então, tipo, eu priorizei a minha amizade com o cara do que o meu trampo, do que o meu conteúdo, tá ligado? Falei, não, isso aqui, gente, vamos tirar, porque realmente isso aqui eu acho que não vai, isso aqui vai repercutir, mas só que não vai jogar a favor com o cara que, pô, super me recebeu e é super meu amigo, entendeu? Então, é isso, é um negócio que a gente vive ali numa linha tênue e do jornalismo entre a informação, mas só que, tipo, pô, acho que até pra galera que é da assessoria, que é dos clubes que tá vendo a gente aqui, cara, é zero a nossa intenção foder com a vida de alguém. Entendeu? Tipo, a nossa intenção é, mano, é mostrar o outro lado do cara, é ele contar, tipo, uma história de um jeito descontraído, sabe? E eu acho que é um negócio que a gente trouxe essa parada e ela não existia, Duda. Não existia, os caras eram muito engessados falando na... na televisão, sabe? Então, tipo, eu acho que a gente faz parte de uma... Não só nós dois, entendeu? Não, tem uma galera. Uma galera que faz... O Gurilo e o Charla são muito bem. Pô, cara, eu amo o Charla, eu amo o Charla, é impressionante, assim, tipo, o quanto eles transformam personagens que nem tem tanto holofote no futebol. Isso, acho que é a deles mais legal. Cara, e assim, eu tive a oportunidade de ir lá e eles falaram pra ele de novo e vou quantas vezes eles quiserem, porque realmente, assim, é um negócio, cara, que aproxima demais os jogadores do público. Porém, a gente ainda vai ficar numa zona do aposentado, né? Muito mais. Seria muito mais legal se a gente pudesse falar com os caras de hoje em dia, entendeu? Primeiro, eu não tenho dúvida que seria positivo pra todo mundo. Cara, por exemplo, eu tenho o último exemplo que é o do Kahneman, por exemplo, né? Cara, o do Kahneman foi um absurdo, assim, explodiu muito, assim, foi... Quando eu digo explodiu, não é só número, tipo, é no dia seguinte, eu tava com o meu pai e a gente foi, eu não sei onde o pai foi, e aí o cara falou, ah, não, eu tava vendo ele ontem. Tipo assim, porque é imediata, tá ligado? E ainda vai que Porto Alegre é menor, tipo, tem mais gente que eu sei que, embora o número, graças a Deus, já esteja saindo de Porto Alegre, mas Porto Alegre, eu sei, a região que eu vou, os caras consomem muito. E, cara, se os caras soubessem, uma coisa que a gente trabalha muito, que nem sempre fazem, né? Agora, por exemplo, o Grêmio trouxe dois, três caras, Soteudo, Diego Costa, as caras, trazem, como se fosse fácil. Só que tem que sempre trabalhar com o timing do clube, né? O timing do clube dentro do campo, né? Depende da vitória, depende do campeonato, depende da folga, depende de um monte de coisa. Mas, cara, é uma coisa que eu, então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, tem a construção da manutenção, então, os que os guris do Charla fazem, eu acho super legal. Às vezes, eles pegam caras que não são explosões, mas que mantêm um canal ativo e que, se tu parar para olhar, tem coisa legal ali, tá ligado? Tem vários caras que eu já trouxe aqui que não foram uma explosão de visualização e que o conteúdo era muito bom e que se tu desse uma oportunidade ao conteúdo, tu ia sair de lá, foda-se o porra que do caralho, eu vou te dar um exemplo. Tiago Carpini, tá? Eu trouxe ele aqui, ele era técnico do Juventude, estava na reta final da série B, o Juventude, sobe, não sobe, pum, subiu. Cara, vou dizer em números, mas assim, foda-se os números, sabe? Acho que tinha 20 mil visualizações. Cara, um conteúdo para o canal, baixo, baixo mesmo. Um número baixo. Um número baixo, mas, cara, o conteúdo era muito bom. no que ele é anunciado pelo São Paulo, os influenciadores, o Barolo, o Gabriel Sá, os caras lá, né, começaram a compartilhar. Pá, 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 o bagulho está com 80 mil. Subiu em dois, três dias. Porque, óbvio que tem o São Paulo envolvido, mas se o conteúdo fosse ruim, não ia ser compartilhável, não ia ser bom. O cara era bom, o conteúdo era bom, ele tinha boas ideias. Cícero Souza, agora foi para a CBF, né, foi para a seleção. Cara, ele tem uma mínima relação com o Grêmio, total com o Palmeiras, oito, nove anos no Palmeiras. Gravamos um assado. Cara, não esperava, quase 100 mil visualizações. Para o meu canal, 100 mil, é um baita número, velho, tá ligado? Então, tem conteúdos que se tu der uma chance, é muito legal, velho. E não é o Duda, não é o Fred, é o cara que está aí. Dá oportunidade para o convidado, velho. Dá uma oportunidade para o convidado. ouve o cara, velho, tem história, sempre tem alguma coisa boa ali, velho. Sempre tem alguma coisa boa ali. E Dudinha, futuro do assado. Primeiro, me fala cinco nomes que você já está visionando aqui, está visando ali, fala, cara, esses caras eu quero muito ter, ou até alguns que já estão engatilhados. E do conteúdo mesmo, sabe? Porque a gente que trabalha com produção de conteúdo, criação de conteúdo, a gente fica muito honesto, tipo, mano, isso aqui deu muito certo, mas aí eu preciso manter, mas só que a gente fica naquela linha tendo aí de manter e de cair na mesmice, sabe? De ter que renovar e tal. Então, me fala os nomes que você imagina para os próximos charlas, para os próximos assados. Não deixa de ser uma resenha, Chalo. Para os próximos assados. E o que você pensa de conteúdo do chá? Do assado. Um beijo para o Betão. Olha aqui, Tchê, o que eu vou te dizer assim, eu acho que a renovação se dá não só pelos convidados, mas também pela inserção em outros estados. Então, tipo, por que eu acho que o assado não ficou uma coisa monótona? Porque eu já fui a São Paulo, já fui a Belo Horizonte, já fui ao Rio, vou a São Paulo de novo agora, porque tem muita gente boa nos outros estados, e o conteúdo acabou nacionalizando. Então, a minha intenção é internacionalizar, eu tentar conseguir ir para o exterior e levar uma coisa assim, é super difícil, porque, pô, eu quero levar uma carne, pô, eu queria levar a minha carninha da Las Piedras lá, não sei como é que eu vou fazer, mas essa era a intenção. Então, pô, eu queria levar esses produtos, não sei se rola, mas também quero levar os caras, pô, legais, imagina, lá no Arsenal, tem lá o Gabriel Jesus, tem o Martinelli, tem ali em Manchester, já tem outros nomes aí, no Liverpool, pô, tem o Alisson, que é daqui, então tem várias coisas que dá para fazer. Esse é um objetivo, não sei se eu vou conseguir conquistar ainda esse ano, mas é um objetivo muito claro para mim. De nomes, o Neto é um que está em vias de acontecer, tomara que agora, nessa inserção a São Paulo, a gente consiga. A gente tem uns contatos bons com o Neto, aí é... Eu estou indo ali, estou falando com o Cascão. É, não, é ele, ele é o contato. Estou direto com o Cascão. O Fenômeno, o Neto, cara, e aí o resto são coisas assim, mais sonhos mesmo, cara, queria chegar ao mais próximo do Neymar, de alguma forma, tentar de alguma forma o Romário, nomes assim, que moldaram a minha infância, e cara, repetir assim, caras como o Renato, é sempre bom de ver, sabe, esses caras novos agora do Grêmio, deve ser uma puta resenha o Diego Costa, deve ser muito foda de ouvir, deve ser um absurdo, né? Eu já estou ansioso para assistir. Deve ser bizarro, o dia que eu conseguir, acho que vai ser legal. Cara, eu acho que até no Inter, eu acho que o Inter está fazendo uma temporada legal com nomes grandes e eu acho que tem boas histórias, por exemplo, o próprio Lúcio Gonzalez, que é um cara que está, ele é auxiliar do CUD, cara, é um cara que está aqui em Porto Alegre, que deve ter história legal, entendeu? Então, tem caras que, até no Inter, que eu acho que seriam muito legais, o próprio Borré, que chegou há pouco tempo, que a torcida está super eufórica, deve ser um cara legal, não sei se se abra bem ou se eu conseguiria falar bem, né? Mas, cara, até acho que tem nomes legais, assim, que dá para a gente alcançar, que são palpáveis, assim, que não são loucuradas, ah, vou chegar no Cristiano Ronaldo, tipo, não vou chegar, vai ser difícil, isso não, mas vou indo devagarinho, a gente vai indo. Na hora, Dudinha. Bom, o programa é meu, né? Mas eu posso pegar um pouquinho. O quê? Para te presentear, né, cara? É mesmo? Claro! Então tá bom, então já é hora do presente, porque eu tenho um quadro que é o Fala 12. Ah, não, vamos, vamos no Fala 12. São 12 perguntinhas rapidinhas ali, porque, né, vou usar o espaço aqui do assado para fazer o Fala 12. Vamos lá, Dudinha! Então, Fala 12. Fala 12. Bota a vinheta. Tem vinheta ou não? Não, não tem. Não tem. É no Instagram que eu faço. Ah, então. Hã? Não, depois ele manda para a gente. É isso. Vamos lá. Ser jogador de futebol ou ser apresentador, Duda? Se tivesse um gênio da lâmpada agora e jogasse você lá para 15 anos de idade, você fala, Duda, você pode escolher. Ah não, aos 15 anos eu ia querer ser jogador. Mas depois de ter vivido tudo isso aqui, você voltaria e viveria tudo de novo e ir para estar onde você está ou você largaria tudo e seria jogador? Ah, cara, eu tive a oportunidade de ser jogador, é muito difícil, velho. É muito difícil. Foi a experiência mais louca, assim. É surreal. Eu acho que eu ia querer fazer o que eu mais sei, que é apresentar, conversar, assar carne, que eu acho muito bem. Eu acho que ser jogador, cara, é muito foda, velho. É muito foda mesmo. Fala, pai. Pergunta para ele por que ele não foi. Ah, é verdade. Essa história tu não sabe. Por que você não foi jogador? Mas, seu Oscar, ele era bom mesmo? Ele sempre foi bom jogador. Muito bom. Tipo, era para ser jogador mesmo. Era bom. Eu vou te contar o que aconteceu. Fala para ele explicar por que ele não foi. O que impediu ele não foi. Eita. Não, o que aconteceu? Eu estava no terceiro ano do colégio. Vou abrir outra. Vou abrir outra que virou fofoca. Eu estava no terceiro ano do colégio e aí a seleção do colégio, que era da seleção do colégio, a gente foi jogar um jogo e, cara, eu sempre quis ser jogador, então eu botava meu nome em todos os lugares, assim. Tipo, quero ser jogador, botava meu nome. Tipo assim, currículo, eu botava o meu nome. Tipo assim, se quiser me chama. E aí, eu estava no terceiro ano do colégio, jogamos um jogo e veio um olheiro e me mandou um e-mail do Atlético Paranaense. E aí mandou um e-mail para mim, me achou nesses sites que eu me cadastrava. E-mail já? É. Então você tinha já? Dois mil. Foi dois mil. Então você não é tão novinho. Eu tenho até hoje esse e-mail aqui em casa, impresso, porque é o meu troféu. E aí o cara mandou assim. E sabe por que eu vi que era verdade? Porque o sobrenome do cara era Petralha. Aí eu falei, porra, é do Atlético mesmo, né? É Petralha. Aí eu recebi um e-mail e falei, pai, um cara quer que eu faça que eu faça teste no Atlético Paranaense? Vamos lá fazer. Aí eu... Não, não, deixa que eu respondo. O Duda vai concluir os estudos após o ano letivo. Pode ser que a gente libere ele para fazer. Mas vai concluir o ano letivo. Isso era metade do ano do terceiro ano do colégio. O cara falou assim, bom, o período de teste é outubro. Se ele não comparecer, ele está fora. Ele está fora. Seu pai? Não. O cara disse, e aí o meu pai nem sempre se respondeu, mas assim, ele não deixou eu ir fazer um período de teste no Atlético. Aí eu nunca fui. E aí eu virei jogador de São José anos depois. Mas você vive nessa dúvida? Não, hoje já não mais. Mas eu vivia. Durante muito tempo. E você não ficava puto com seu pai? Não, porque, cara, depois, na real, a minha dúvida de... Não quero cortar o clima aqui dentro de casa. Não. Mas estou no meu papel de entrevistador aqui, né? Hum. Agora, falando sério, depois que eu passei pelo São José, eu tive a certeza que eu não tinha nenhuma chance de jogador. Mas nenhuma chance. Mas é isso. É muito foda. Aí, quando o cara vai no fundo aos 45 e erra o cruzamento, eu como torcedor, que às vezes estou em casa tomando uma cerveja e tal, mando ele tomar no cu. Mas no fundo, no fundo, eu digo assim, porque é foda, cara. Não é fácil acertar esse cruzamento aí, cara. Ah, não, mas ele treina todo dia, ele tem que acertar. Não, eu tenho certeza. Ele teria que acertar. Mas às vezes não dá, cara. Às vezes é difícil. Não, e assim, é uma frustração que a gente tem isso em comum. Eu acho que eu não cheguei tão perto assim de tipo, ah, período de teste e tudo mais. Cheguei a fazer teste, mas o futebol, ele mexe muito com o lúdico. Sabe, assim, eu acho que ele tem uma parada, sabe, de... Porque existe uma magia diferente. quando o moleque vai começando, o moleque ou a menina, obviamente, vai começando a ganhar destaque ali no esporte, a família vai criando uma expectativa diferente. Aí você vai ganhando uma fama em cima daquilo, sabe? Isso é uma das coisas que eu penso até pro meu futuro, assim, sabe? De tipo, de como conversar com esses jovens, porque eu acho que tem muita gente que vive em cima desse sonho não realizado. Não tem nenhum barro. Sabe, entendeu? Tipo, aí fica... Aí vai pro futsal, que, cara, é um esporte gigantesco, mas não é tão valorizado. E aí, quando o cara encerra a carreira dele, ele não consegue ter um patrimônio, não consegue ter um pé de meio, vai ter que começar uma carreira num outro emprego do zero, com 35 anos, o que é muito difícil, a gente sabe. Tem gente que vai jogando na vara, sabe? Então, tipo, de trabalhar psicologicamente essa galera mesmo, sabe? E eu acho que hoje... De virar essa chavinha. Porque eu, durante muitos anos, pô, ainda mais quando eu comecei a fazer desafio com os caras e eu ganhava dos caras. Falei, pô, se eu ganhei... Ah, eu posso ser jogador. Se eu ganhei o chute no cacá, eu não vou ser jogador. Pô, tá de sacanagem. Mas aí, quando eu tive a experiência lá no Magnus, você fala, cara, é outra coisa. O seu corpo responde. Tipo, foi até o que eu falei... Não, e a preparação física, velho. Não, foi o que eu falei do bolo da vez. Eu faço tratamentos até hoje, quatro anos passaram, por conta das lesões que me geraram a intensidade. Não, mas é muito... Imagina, tipo, o meu corpo tá acostumado a uma intensidade durante tanto de estímulo. Do nada, porque eu... Pum! Exato, é igual, mano, você tem um Fiat Uno, você coloca ele na Stock Car lá. Mas só que o Fiat Uno, ele é determinado. E ele vai lá, mano, ele troca umas peças, treina mais cedo, não sei o quê, e vai competir lá no meio dos caras. Mas depois, a vida útil dele vai acontecendo. Então, cara, você falar isso, que depois de todos esses anos que se passaram, você ter a certeza que não era... Tipo, é um negócio que às vezes sirva até pra galera, sabe de tipo, porque sempre tem o cara, ah, se não fosse o meu joelho, ah, meu empresário era ruim, não sei o quê, então tipo, dá a galera fazer a consciência. E tem uns amigos, quando tu joga pelado, tu joga nas terças, tu falou, né? Sim. Tem um ou outro que deve se destacar mais, assim, não sei se é tu, se tem um outro brother e tal, na minha pelada tem uns dois, três, assim, que, cara, a gente fala assim, porra, o Thiaguinho não ia ser jogador, o Teco já ia ser jogador, mas não ia ser, velho. Não ia. Cara, se tu não começa aos 12, tu não ia ser, velho. Não tem como. Cara, é muito foda. Exato, assim, além do funil, né? Isso aqui é assim, né? É, não, a gente não tá aqui pra tirar o sonho de ninguém, muito pelo contrário, a gente tá aqui pra... Só tem que ser realista, velho. Exato, a gente tá trazendo a realidade de o quanto é importante. Bora a forma de abdicar, né, velho? Eu lembro quando eu passei no São José, eu fiquei três meses lá, né? E eu tinha a rotina dos caras. Cara, tipo assim, tinha um treino maçante, eu acordava moído, cara, no dia seguinte, peito demais, ah, hoje eu não vou fazer peito. Não, não tem, o peito, três vezes piora o peito. Esse é o negócio. Então, aí acabou o treinamento, ah, tá, agora tu vai jogar com bola, agora tu vai no fundo, vai cruzar. Ah, não dá mais? Tá bom, agora volta e tu faz, dá dez voltas no campo. Eu lembro que o auge, assim, na minha loucura, foi quando foi, né, o campo tem 100 metros, então 105, assim, então metade do campo mais ou menos 50, então era assim, era 300 metros, seis, de 300, então era vai, volta, vai, volta, seis vezes assim, tá ligado, 300, dava 1.800, só que tinha um cronômetro, tu tinha que acabar antes do pipo, eu conseguia acabar, mas eu acabava assim, não é isso aí não, dá vontade de chorar, de vomitar, e aí meu, tá louco, foi o lado bom, fiquei mais forte, fiquei bonito, e quando eu fui jogar com os meus amigos, logo depois da série, eu atropelava no físico, não dava graça, mas passa rápido também, né, eu voltei a ser um cara normal, é, exato, vamos lá, você participaria do Big Brother, Duda? Cara, hoje não mais, mas eu já quis uma época, eu mandei fita já pro Big Brother, já? No Big Brother 1 ou 2, eu mandei uma fita VHS, e como você acha que seria seu perfil no Big Brother? Cara, eu, eu, cara, eu acho que eu falo muita merda durante o dia, eu não sei se ia ser bem interpretado assim, não é o nível do Nego Di, que o Nego Di, meu amigo, eu acho que o Nego Di tem um humor muito, é, nichado, e aí quando tu joga pra massa, dá no que dá, deu no que deu, né, mas não é o meu caso, assim, eu até nem sou um cara de humor, nichado, eu acho que eu consigo transitar, mas, cara, eu sou meio porco, a minha mulher reclama, assim, eu não sei se isso não soaria mal, entendeu? E, cara, eu não sei se eu conseguiria conviver, é, com, com algumas pessoas que eu não consigo, é, tipo assim, eu, eu tenho uma parada que é a seguinte, se eu não gosto da pessoa, eu deleto ela da minha vida, ela simplesmente não existe mais, lá você não tem escolha, e lá não tem essa escolha, eu vi que uma hora tu até se estressou lá, e tu tava nesse, cara, não gosto do coisa, mas eu olhar pra essa pessoa, e tu tem que tá lá, tá ligado? Você toma café da manhã, às vezes dependendo do sorteio, você tem que fazer prova junto, pô, imagina, velho, sabe, então, eu acho que hoje também não sei, eu até me surpreendi quando tu foi, falei, cara, o que que vai fazer lá, foi bom, valeu a pena, valeu, mano, valeu, valeu profissionalmente, mas pessoalmente demais, assim, pessoalmente valeu, mas assim, tu cresceu como pessoa, sem dúvida, mano, eu acho que eu amadureci muito mais, depois do Big Brother, de verdade, cara, porque assim, você aprende a ouvir os dois lados, mano, tipo, todo mundo lá dentro tem sua própria razão, e aí o Brasil aqui fora, escolhe quem que quer apoiar ou não, assim, até as redes sociais, assim, né, te jogam só pro teu lado, exato, assim, o jogo ele é jogado 60% aqui fora, e 40% lá dentro, assim, aqui interfere muito mais, porque, sei lá, se eu tropeço num mosquito, e caio, eu falo assim, nossa, olha que engraçado, Fred tropeçando no mosquito, dependendo da fase, agora se eu tropeço no mosquito, olha só, agredindo os animais, olha só os insetos silvestres, entendeu? Então, tipo, é muito da interpretação da galera aqui fora, tá ligado? Mas pessoalmente me fez amadurecer muito, assim, sabe? Porque, realmente, eu tinha muito uma parada de, do lado Fred, e do lado Bruno, e aí como, pô, o Fred foi o que mudou minha vida, por conta do trabalho e tal, tava entrando uma parada meio alucinante, e lá dentro eu era muito mais Bruno, porque, pô, eu não tinha que, é, ficar tirando foto, eu não tinha que gravar vídeo, eu só tinha que viver, eu vivi do meu jeito ali, sabe? Mas em algum momento tu conseguia imaginar o que as pessoas estavam falando de ti? Não. Zero. Isso é impossível. De verdade. Eles te vedam de um jeito lá, que, cara, vira a tua vida, vira exatamente tua vida lá. Tu esquece o microfone? Não. Isso não. Não porque é chato, mano. Porque o tempo todo tem que ficar trocando e tal, assim. Mas em algum momento tu parou e, assim, hum, é melhor não falar porque estão me filmando. 100% do tempo. Pra mim, 100% do tempo, assim, sabe? É óbvio que quando você tá num momento de explosão ali, você acaba falando um pouco mais. Sim, mas assim, tipo, você tá aqui, por exemplo, Duda, preciso conversar com você. Aí você vê que, tipo, o negócio já começa a movimentar diferente. Exato. E aí, tipo, aí, por exemplo, você tá falando uma merda, eu podia falar, por exemplo, se tu é meu amigo, você pega e fala uma puta de uma merda, uma atrocidade, se tu é meu amigo, eu falo, ô, Duda, mano, tu é bobo, cara. Tá falando uma besteira dessa, você não pode. Mas só que se eu verbalizo isso, eu tô expondo o meu amigo. Então, tipo, eu tenho que mostrar que eu discordo dessa sua opinião, mas só que sem te expor. Mano, é treta, velho. Mas ao mesmo tempo é muito legal, velho. As festas, as provas, a equipe, a produção, a casa, cara, é tudo legal, mano. É muito maneiro mesmo, assim. Então, tipo, Então, eu vou mudar a minha resposta. Iria, né? Eu vou. É legal, eu vou. Alô, Boninho. Boa, vamos lá. Teu aniversário. Tá chegando, inclusive. Não, já passou. 10 de dezembro. 10 de dezembro? Acabou de passar. Tá, então. Eu achei que você ia fazer 41, mas vai fazer agora em dezembro. Não, mas tá bom, faz 41. Tá bom, daqui a pouco. Teu aniversário. Meu aniversário. Só falta um convite. Ah, não. O que que é? Vamos ver. Suárez ou Renato Gaúcho? Renato. Tranquilamente? Renato, é fácil. E quem que jogou mais? No Grêmio, o Renato. Na vida, o Suárez. Na vida, o Suárez. O bom é que o Renato sabe disso, né? Não preciso discutir com ele. Não, assim, eu acho que até o Renato, eu tenho 40 e vi pouco o Renato jogar. Eu acho que o meu pai viu mais. O Renato jogava pra caralho. Mas ele é teu maior ídolo? Ah, cara, ele é meu maior ídolo. E ele se tornou pela pessoa que ele foi comigo, sabe? Eu acho que isso melhora ainda. Tipo, todas as vezes que eu tive acesso a ele, ele foi absurdamente simpático, gentil, querido. hoje, graças a Deus, até tem ele no WhatsApp, ele só responde por mensagem, né? Por áudio. Ele não escreve. É engraçado. Não sei se tu já trocou ideia com ele. Sim, sim. Ele só, então, às vezes eu já mandei umas coisas pra ele, e aí um dia ele falou da carne, das pedras. Aí eu mandei pra ele, pô, eu falei pra ele, eu mandei pra ele, pô, meu, vamos fazer outro assado, tia, já tá na hora de tu voltar, porque o Maio vai fazer um ano. Aí ele, assim, eu tô até agora pagando a galata carne maravilhosa lá, que tu me acostumou a comer lá, pelas pedras e tal, tô fudido aqui. Mas ele só responde por áudio, velho. Então essa simpatia, se ela te aproxima de tal forma, quando ele sentou eu dei uma balançada, ele até fala, tá nervoso, moleque? Ele foi. O Soares foi uma parada mais de, o nervosismo, né? Foi mais baseado na improbabilidade daquilo, sabe? Na surrealidade daquilo, do cara subir, né? Um prédio, um prédiozinho, né? Que eu subo pela escada, que é subir a escada de espiral, sentar aqui, né? Tipo assim, é meio louco tu pensar que esse cara... O cara que falou isso, sem joelho. É, né? Subiu assim. Então é... Você sentar aqui pra faltar grana. Cara, tu sabe que essa grama nós colocamos por causa dele. A gente deu uma... Um F5, assim, deu uma melhor... E aquilo ali virou pra sempre, né? Aquela... Aquele quadro ali. Da hora. Qual clássico é maior? Brasil e Argentina ou Grenal? Não, Grenal, não tenho nenhuma dúvida. Vocês são muito, mano. Mas, cara, eu te dou, eu te dou, assim, eu não tenho nenhuma... Vem cá, tu sabe quantos brasileiros já foram jogados? Quantos Brasil e Argentina? Ah, deve ser um número infinitamente inferior a... Não, mas não por isso. A gente conta Grenal. Vocês contam? 4, 4, 8. 4, 4, 9. Entendeu? 4, 4, 4, 1. O dia que contar em Brasil e Argentina a gente começa a discutir. Que loucura. Muito bom. Messi ou CR7? Puta merda. Pra te agradar ou pra falar real? Não, se eu fosse esperto eu devia ter feito no começo do programa e eu nem fazia o resto, né? Nem me dava esse trabalho de pesquisa de só ficar comendo carne e vaziava, né? Não, mas pode falar... Sincero eu também vou falar de maneira sincerada. Não, assim, é... Eu acho que o Messi... Eu acho que o Messi é mais incrível. Mas eu acho que a qualidade do Cristiano Ronaldo está em fazer com que a gente possa imaginar que ele possa ser maior que o Messi. Esse é o tamanho do Cristiano Ronaldo. Porque o Messi, de fato, é um vencedor terrestre. E tem um cara que ousou jogar tanto quanto. É muito louco. E acho isso muito foda. E a lição pra mim que o Cristiano Ronaldo traz é de tipo, de uma parada que a gente tem, que nós falamos aqui, ele simplesmente não desiste. Ele está com quase 40 anos, riscado, fazendo 70 gols até agora. O Messi já está no recreio do colégio. Uhum. Né? Essa parada me faz, assim, pensar, cara, o cara é de fato, parece que ele não desiste. Eu não sei se ele ainda vai desistir, se ele ainda quer tentar jogar mais uma Copa do Mundo. Ah, deve jogar. É, mas assim, eu acho que se fosse, né, no Paroíper, eu escolheria o Messi pra jogar no meu time. Boa. Se o Grêmio pudesse disputar um outro estadual, qual que você escolheria? Outro estadual? É. Ah, cara, acho que o de Santa Catarina pra eu poder ir, né? Mas... fica pertinho. Que preguiça do cara. Fica pertinho. É, mas você não imagina, tipo, imagina, pôr o Grêmio num cariocão, num paulistão. Em que posição o Grêmio ficaria no paulistão? No paulistão? É. Ah, hoje. Olha o pai palmeirense. Não, diante dos últimos resultados, segundo, porque nós fomos segundo no Brasileiro perdendo pro Palmeiras, né? É, mas, cara, o paulista é muito difícil, cara. Pro início do ano, assim, a gente não quer, a gente quer só ganhar do Inter no início do ano. Aí depois a gente começa a jogar com os outros, entendeu? Vamos jogar o catarinense ali, ficamos na praia depois. Boa, vamos lá. Agora, um esse ou aquele. Ver o Grêmio campeão da Libertadores nessa próxima temporada, né, agora em... O Grêmio vai jogar agora a Libertadores, obviamente. Então, tipo, o Grêmio campeão da Libertadores agora em 2024. Seria tetra. Isso. Porém, em 25, o rebaixamento. Aí, ou você prefere ficar 10 anos sem o Grêmio conquistar nenhum título? O que você prefere? Grêmio campeão da Libertadores em 2024, mas rebaixado em 25? Mas ele sobe em 26? Hã? Sobe sem ganhar? Que nem aconteceu. Ah, eu acho que eu seria a tetra campeão, velho. É mesmo? Prefere do que ficar... É, cara, porque... Mesmo com o rebaixamento? É. Você lembra da dor do rebaixamento? Lembro. Lembro onde eu estava, como foi. Estava na casa do meu pai, vendo o jogo. E... Porque, na real, o Grêmio caiu contra o Bahia, na minha opinião. Não vai lembrar muito bem, porque nós, os gremistas, sabemos exatamente o que aconteceu. O Grêmio caiu, acho, contra o Bahia, moralmente. E ali eu meio que desisti. Aí caiu, caiu de fato, jogando em casa e tal. Ganhou até do Atlético, mas aí o Juventude perdeu lá. Aliás, ganhou do Corinthians. Enfim, o resultado não deu. Eu lembro, foi muito... Mas nós fomos caindo. Né? Tipo, a gente foi caindo. A gente não teve uma porrada, né? É, não foi uma porrada. E ganhar a Liberta, essa última ali de Lanús, essa que tá aí até agora, foi uma coisa, assim, avassaladora. Eu queria sentir isso aí de novo. Eu acho que eu ainda vou sentir. Né? Eu acho que eu não morro sem ver o Grêmio ser tetra. Então, eu acho que eu aguentaria essa dor do rebaixamento pra poder ter a dorzinha boa. Boa. Vamos lá. Um ano sem assistir jogo do Grêmio. Ah, não. Já não tem. Nem me dá outra pessoa. Ou um ano sem comer churrasco. Ai. Pô, tá um ano, velho. Você tem que escolher um dos dois, mano. Não, isso aqui eu não comeria churrasco. Ficar um ano sem comer churrasco. É, eu como sushi, como... Sei lá. Não sei mais o que eu como se não for churrasco. Frango, peixe. Não, não. Não dá ficar um ano sem assistir jogo do Grêmio, cara. Impossível. Impossível. É, impossível. Cara, eu moldo a minha vida baseado no calendário dos jogos do Grêmio. É uma merda isso. Porque a minha mulher fica puta da cara. Eu imagino. Então agora, esse final de semana, eu vou pra lá e já avisei ela. Bom, tem jogo sábado. Ah, que legal. Então a gente já tem programa. Sim, já temos programa. Sábado tem jogo. É uma merda isso. Tem vezes que eu não consigo olhar? Tem. Mas daí eu fico assim. Um minuto a minuto. É uma merda isso. Eu não gostaria, não me orgulho. Em hipótese nenhuma de ser um idiota, né? Que tá perto do LeBron James e tá cagando pro LeBron. Entendeu? É isso que a gente faz. Mas, cara, é o que acontece. Então eu não conseguiria ficar um ano, de verdade, é muito tempo. Um ano é muito tempo. E eu comeria outras coisas. Deve ter alguma, sei lá, frango sabor churrasco. Triste, né? A gente tá triste, mãe, pela escolha. Vamos lá. Você, caso tivesse sido jogador, você preferia ter jogado um Grenal e ter vencido, ou você preferia ter jogado um jogo de Copa do Mundo? Ah, acho que jogar um Grenal e ganhar, né? Deve ser mais legal. Mais do que jogar um jogo de Copa do Mundo, sabendo que o Brasil inteiro tá te assistindo. Ah, mas, cara, a minha seleção é o Grêmio, né? Cara, ele é muito impressionante. Eu achava que você era menos, Duda. Puta que pariu. Não, vai, meu. Cara, se o Grenal for no Beira-Rio, melhor ainda. Ah, ganhar lá é delícia. Falando em estádio, você é Team Olímpico ou Team Arena? Cara, eu sou saudoso do Olímpico, assim. Era muito bom. Mas não era longe, mano? Não, ao contrário, era mais perto. Você acha que é mais perto do campo? É, é. Ah, tá do campo, perdão. Isso, do campo, pô. Sim. Não, a minha cadeira, eu comecei a frequentar na Social. Eu fui uma que outra vez na Geral, em 2004, antes dela explodir, assim. Mas, cara, eu gostava de ver o jogo. A Geral fica atrás do gol, a galera... Então, a galera que vai ali atrás vê o jogo, mas não vê eu o jogo. Eu sempre fui débito mental de ver jogo. Eu gosto de ver, entender, o que é que tá correndo, blá, blá, blá. Aí eu passei a Social. Social fica na lateral. Em 2006 eu me associei, quando eu comecei a ter o meu dinheirinho, e nunca mais larguei de ser sócio do Grêmio. Então eu sou sócio do Grêmio desde 2006. Aí eu passei a ter uma cadeira. Aí a cadeira era bom. A cadeira, tu tem uma visão maravilhosa do estádio. Isso lá no Olímpico. No Olímpico. Aí migramos pra Arena. Aí a minha cadeira era lá na Superior. Aí comecei a ter um dinheirinho a mais, baixei. Agora a minha é na Gold. É uma cadeira bem boa de ver. Então hoje, onde eu vejo é muito bom. É muito parecido de onde fica o Olímpico. Mas o Olímpico, velho... Era como se tu estivesse na tua casa. Tu estacionava perto. Não tinha aquele estacionamento da 10 mil voltas pra entrar. Elevador. Não, era uma coisa mais... Sabe? Então eu sou mais saudoso do Olímpico. Eu tenho até o Olímpico pequenininho ali. Boa. Qual jogador do Internacional você gostaria que tivesse vestido a camisa do Grêmio? Jogador do Inter? Vá, meu amor. Uma boa pergunta. Cara, eu não vou responder o Bolívar porque o Bolívar vestiu a camisa do Grêmio. Ele começou no Grêmio. Mas eu gosto muito do Bolívar. Um abraço, gremista como eu. Mas eu acho que um cara que eu ia gostar, que quase veio, que o Inter interrompeu, era o Guinha Azul. O Guinha Azul? O Guinha Azul acho que tinha a cara do Grêmio, mas que o Guinha Azul ratiou muito. E qual jogador do Grêmio você jamais perdoaria se vestisse a camisa do Internacional? O Renato, né, Tiago? Não, o Renato e o Filipão, eles não podem nem passar perto. E eu sei que os dois não fariam isso. Então, pra fechar, o que você prefere? O Renato com a camisa do Inter ou o D'Alessandro com a camisa do Grêmio? Essas duas possibilidades não existem. Mas tem que escolher. Visualiza. O print tá na tua cabeça que eu sei. Ah, não. Bota o D'Alessandro com a camisa do Grêmio. O Renato não pode vestir a camisa do Inter nunca. E o D'Alessandro já saiu uma vez num Grêmio e River, que nós metemos 4x2 no River. Ele saiu vestindo a camisa do Grêmio. Que ele trocou a camisa e tem uma foto dele vestindo a camisa do Grêmio, assim. E o Grêmio fez proposta pra ele, antes dele ir pro Inter. Então, em alguma forma, assim, o D'Alessandro poderia ter vestido a camisa do... Agora, o Renato, não. O Renato é nosso. Então, esse foi um assado para o Duda Garmin. Tá bem que ele vai passar um palo sobre ele e rouba o programa, que é muito bom. O programa com ele é fácil. Dudinha, que honra, mano. Fiquei feliz de coração, mano. Não tá falando que eu tô gravando aqui, não. Tanto que a agenda é uma doideira mesmo. Mas quando você falou lá atrás, é aquela coisa que você falou, né? Do namoro. Vai falar, não, já viu a antecedência e tal. O cara que ajudou muito. O cara que ajudou demais, cheguei, carecudo. Vem cá. Vem, vem, então, mano. Mostrou. Na sala. Pô, mandou bem demais, na sala. Mandou bem demais, carecudo. Sério? A cara é fácil demais, né? O cara que é prova, mano. Assim, tipo, a gente, o quanto a gente acompanha, o quanto a gente conversa lá com os nossos amigos das entrevistas que repercutem nesse banquinho aí. E, tipo, porra, convite chega todo dia, né, careca? Pra nós, e aí o cara que pegou e falou, Mano, pintou um bagulho muito legal aí pra você. Tem comida envolvida. Ele falou, o Duda quer que você faça o programa 200. Eu falei, mano, não deixei ele nem terminar a frase. Eu falei, mano, tô dentro. Peguei e tal, vamos lá pro sul, vamos embora. Então, pra mim, é uma honra não. Eu vou confidencializar um negócio. O careca... Ele foi pago pra isso. Não, não. Tô me seguindo por fome. Agente duplo. Não, foi muito louco. Eu comecei a falar com ele no WhatsApp e eu tinha uma conversa antiga com ele. Ele era de algum outro podcast. Não, tem um podcast que ninguém ouve. E o Duda participou. E ele me pediu e eu falei, não, gravo, cara. Gravo, gravo. Eu sou desde assim, eu vou nos podcasts. Na tua bebinha, quando você começou a fazer as lives, acho que era no Instagram mesmo. Sim. Eu falei, nossa, cara. Eu tava procurando um gremista. Eu falei, precisa ser esse cara. Aí eu pedi, Maércio, filho do morcegão Maércio Júnior, tá num grupo que você tava na época, de muita gente da Crônica. Ele era repórter da Bradesco, depois da Rádio Bandeira. Sim. Eu falei, cara, eu nunca conversei com ele, cara. Vai na cara de, mano, eu mandei. Cara, acho que o Duda me respondeu em 10 minutos e me mandou o time dele em duas horas. Ele falou, preciso de um tempo. Passou a duas horas, ele mandou o áudio. E aí deu uma treta, nós paramos de gravar, cara. Eu fiz o episódio dele, tipo, acho que o time dele até mudou. Eu falei, não vou nem contar pra ele. Porque vai que mudou tudo. Mas, mano, cara, ele foi super solista. Assim como ele falou de algumas pessoas, ele também, é isso, né, cara. A gente vai passando isso pras pessoas. Não, e como a gente passa muito por isso, a gente se coloca no lugar do pessoal, quando o cara te convida, tá ligado? Aí tu diz, pô, esse cara tá precisando, velho. Eu vou dar uma moral pro cara, velho. Que é importante o cara aparecer. Antes, deixa eu primeiro agradecer aos inúmeros carinhos que eu recebo sempre, por causa do assado, que tá chegando no número 200. Nunca esqueço, o aniversário teve do Edilson e do Edilson, o Douglas vieram juntos aqui no aniversário. Teve o Baldácio e o Farid. Assim, nos mais, né, o Denilson foi o 100, o Milton Neves, o 150, o Fred, o número 200. Então, agradecer aos portas da sorte, a Fruc, a Desco, Las Piedras, Dom Fiorello, que tem o Sal, tem a Parride e tudo mais, a Neugbauer, que aqui, antes de nós ir embora, a gente vai comer um docinho. Mas, pô, hoje, cara, tem um parceiro que, aliás, tem, que tem em São Paulo também, que é a rapaziada da La Máfia Barbearia, que eles mandaram aqui pra ti. Não sei se tu conhece, que eu já ouvi falar na La Máfia, conhece, tem em São Paulo. Aliás, tu tem essa barba, que é uma delícia. Eles vão amar poder te tratar um pouco. A La Máfia tem inúmeras cidades no Brasil e aqui em Porto Alegre é super conhecida, renomada, tem em São Paulo também. Então, aqui, ó, pra ti, por gentileza. Obrigado, velho. Tem mais produtos aqui também da La Máfia. A La Máfia é uma parceira, velho, que acredita no meu trabalho, não é de hoje, gosta muito de mim. Então, um abraço pro Elefante, ao Jader, ao Aloysio, um dos investidores, é o Aloysio Boi Bandido. É mesmo? Um dos investidores da La Máfia. Temos aqui um... Qual é teu nome? Desculpa. O Regis tá aqui também. Um franqueado, tô certo? O Regis é franqueado de canoas. O Regis é franqueado de canoas. Vem logo aqui a gravação. Então, um abraço ao pessoal da La Máfia que acredita neste conteúdo. E, cara, te agradecer imensamente. Careca, a PMI mandou carne pra ti. Manda um pouquinho pra você. Pra ti poder fazer um assado maravilhoso em São Paulo. Mandaram as minhas fotos. Carninha Las Piadas, pica nas galáxias. Eu não sei se tu tem mais presente. Acabou os presentes? O presente é eu te agradecer, Fred. Obrigado, cara, me fizesse chorar. Valeu demais. Eu acho que um presente também é tu poder vestir essa camiseta aí. Muito bem. Acho que eu já vesti várias vezes. Eu tenho um carinho muito grande. Tu tem uma relação boa. E com o Inter também tem uma relação boa, né? Porque tu ganhou a Supercopa no Inter. Ganhei? Não, não. O Luger, tu perdeu para o Inter. O Luger, eu perdi. Mas eu joguei um ano de Inter. Mas tu jogou um ano no Inter, né? E eles foram super receptivos, interagiam nas redes sociais. É, os caras gostam de ti aqui no Sul. Super legal. Os caras gostam de ti no Sul, né? Não, eu sou muito grato. Toda vez que eu vim pra cá... Os caras gostam de ti no Brasil todo, tio. Obrigado. E é verdade. Eu queria que fosse tu, porque tu é minha inspiração, velho. Tu é foda. Meu parceiro, eu tenho orgulho de dizer que o Fred é meu amigo. Nós jogamos esse ano, foi um horror o nosso jogo. Deu desimpedido. Nossa Senhora, vamos apagar esse episódio da nossa amizade aí, pra deixar ela intacta. Mas é isso, Dudinha. O quê? Opa, chega lá, tio. Óbvio, meu. Pô, quase que eu esqueço. Aê, garoto. O Nog Bauer. Toma aí. Esse aqui é o melhor chocolate que tem na Nog Bauer, que é o 1891. A Nog Bauer é a dona, né? Entre aspas, assim, a produtora do Bibis, do Esticadinho. Tem vários, né? Mas a linha 1891 Supreme tem o chocolate preto, chocolate branco. Estudão, você está de regime ou alguma coisa assim? Não, eu vou dentro. Tem o... É, gente. A gente sempre está aí, nunca está. Tem o 55. Pega esse aqui, ó. Boa. E eu acho que tem... Esse aqui é o 70, o seu nome. Aqui, ó. Esse aqui é o 70, ó. Aqui, careca. O 70 para ti, meu velho. Aquela ingreta. Dá uma dar aquela degustada. Ao final do assado, você come aquele chocolatinho. Cara, muito obrigado. Muito obrigado, de coração. Eu estou muito feliz. Aqui é pela pessoa que tu é, mano. Não é pelo foreground, nem nada. É pela pessoa incrível que tu é, da forma com que você sempre me tratou, da forma com que você sempre tratou os convidados e as pessoas que eu vejo ao redor. Da forma que eu trato careca. Quem trata bem quem está comigo é o que importa, de fato. Obrigado, meu irmão. Eu vou achar aqui, ó. Mas só para nós encerrarmos antes a mensagem que eu mandei para o Fred quando ele fazendo o Magnus. Que ano que foi, Fred? 2020. 2020. Olha o que eu já mandei de coisa para ele. Setembro de 2020. Desculpa a confusão do horário. Ah, esse aqui nós fizemos live. Lembra o que tu fez comigo? Sim. Foi nice. Nós fizemos e tudo mais. A gente estava comentando hoje, né, careca? Você está no Spotify também, o áudio dela. Olha, eu estagueando aqui várias coisas, ó. Mencionou, mencionei o Fred, eu dizendo para o Fred, cara, chorava vendo o Magnus. Chorei. Aquele gol lá, velho, eu chorava na minha cama. Tá. Deu, puxamos o saco demais. Foi muito lindo. Muito obrigado. Gente, valeu. Se inscrevam no dos impedidos lá. Isso, te inscreve aí. Sigam o arroba Fred, arroba... Isso, bota aqui embaixo. É isso, coloca aí. Quem não segue nós lá. É impossível. É isso. Parabéns, Dudinha. Valeu, irmão. Até a próxima. É nóis. Valeu, beijo. Tchau, tchau.